Música Vamos começar você falando um pouco de você, moralismo, algumas recoltações para quem me conhece. Eu sou um cearense fanático, mas a minha origem é muito interessante. Na verdade eu sou um brasileiro, filho de um pai de Sobral com uma mãe paulista. Meu pai, esses filhos de sertanejo, meu avô, numa dessas secas tremenda na década de 40, teve muita dificuldade, teve que mandar os três filhos homens procurar sobreviver. Um tio foi para o Acre, outro tio foi para o Maranhão. O meu pai queria estudar, foi para o Recife na época. Lá se enrolou com a polícia do Getúlio, na época da ditadura do Getúlio, e foi para o Rio. No Rio passou muita dificuldade, morava em pensão, chegou a passar as privações e tal, mas conseguiu se formar em direito e se formou em geografia e história. Assim que ficou formado, fez um concurso para o Magistério Público de São Paulo e passou, foi lotado em uma cidade chamada Damatinho. Em paralelo, minha mãe perdeu o pai muito cedo, passou muita dificuldade, passou fome. E depois que fez o curso normal, na época, nível médio, fez o concurso para o Magistério de São Paulo e foi lotado em uma cidade, foi professora em uma cidade chamada Lucélia. E meu pai dublei de professor e advogado, foi fazendo júri em uma cidade chamada Marília e as moças foram conhecer o jovem advogado cearense, Zé Olvidos, e ali se conheceram e em menos de um ano casaram. Meu pai já tinha 38 anos, meu pai tinha 28. Quando eu nasci lá, brinco sempre, minha mãe se ofende, mas é uma brincadeira, só nasci lá por falta de transporte. Quatro anos eu estava em Sobral, fui criado em Sobral, fiz a maior parte da minha educação na escola pública de Sobral, no colégio Professor Arruda, que ainda existe hoje, no colégio Mons. José Ferreira, que ainda existe hoje, e no colégio, no ginásio estadual Dom José, que ainda existe hoje. Fiz os dois anos do científico na época do colégio Sobralense, que era um colégio de alta qualificação. Nós fazíamos nessa data não só uma boa escola pública, mas nós tínhamos teatro, tínhamos grupo de escoteiro, tínhamos atividades extracurriculares importantes, como a Olimpíada de Conhecimento e Matemática, etc. E acabei vindo para Fortaleza, morar numa pensão, a Avenida do Imperador, dois oito meses, essa casa não existe mais, o Imperador por São Paulo, para fazer o terceiro ano do colégio Cearense. E tirei o primeiro lugar para estibular para a direita. Foi um ano extraordinário, apesar de ser uma ditadura, eu faço uma lembrança nas minhas palestras, que a nossa geração se sentia potente, não só de enfrentar o cabo da esquina, o representante mais próximo da ditadura, mas nós éramos, enfim, crentes de que seríamos capazes de transformar o mundo, revocar até as estruturas tradicionais da família judaico-cristã, em base mononuclear. E, infelizmente, eu nunca quis experimentar, mas até achávamos capazes de subverter os limites psicofísicos do cérebro com a equivocadíssima viagem licérgica. Eu sou dessa época, convivi muito com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, me formei de uma forma bastante especial. Eu não só tive excelentes professores na grade curricular, fui aluno e monitor dele, esse grande constitucionalista brasileiro, afirmado mundialmente, o professor Paulo Bonavides, fui aluno de mestres extraordinários na área privada, direito privado, como o Framartins, enfim, até como é que tem injustiça aqui, porque é uma fila de professores, de altíssima nomeada, mas, ao mesmo tempo, eu tive uma formação de rua, sempre morei sozinho, ou na pensão, ou em repúblicas, e tal. E a minha geração, e eu não estarei sendo em modéstia, eu, pessoalmente, temos a responsabilidade de retornar o movimento estudantil, que talvez tenha sido a maior escola, além dessa brilhante escola que eu tive, formal. Então, nós... Aí que começou a entrar na... Eu próprio, eu próprio chego, e na minha faculdade tinha nada, zero movimento, pelo contrário, se montou uma estrutura de matrículas, não-seriado, né, que é o... Você escolhia opções, e eu... E a intenção da ditadura era não criar turma, era dispersar, e se espalhou um terrorismo ali dentro, de que o nosso vizinho era um dedo duro, era um policial e tal. Então, eu, o que é que eu fazia? Eu me sentava embaixo de uma mangueira, que tem entre os dois edifícios da faculdade de Direito, juntava a turma todinha, e combinávamos perfurar os cartões, mas a mesma... Ou, então, criei a turma. Eu falo na primeira pessoa, mas, evidentemente, foi uma turma toda que topou isso. Isso é tão forte que, até hoje, a minha turma se reúne, de cinco, cinco anos, nós revogamos essa ideia. E aí começamos a discutir a retomada do movimento estudantil. Hoje, historicamente, a gente sabe que nós corremos pouco risco, porque já era o governo Geiser, e ali estavam os bastidores se desmontando, o aparelho da repressão. Mas, na data, não se sabia. O Daniel Quintas, por exemplo, que é um procurador bastante respeitado no Ceará, o Daniel Quintas, nas vésperas da inauguração da praça, então, chamada Praça 31 de Março, que o Salmin está reformando agora, vai ser a Praça da Liberdade, né? Aquela praça foi inaugurada pelo presidente Geiser. E a gente estava na cantina do básico, ainda, e o Daniel Quintas, conversando ali com a gente, a gente via se juntar todo mundo e jogar um tomate na testa desse velho, que era o gajo, né? No dia seguinte, ele sumiu. Sumiu, e três dias depois, ele apareceu e contou a história. Ele não apanhou, não foi torturado, mas ele morava numa república, chegou em casa, naquele mesmo dia, meteram um caput na cabeça dele, pegaram todos os livros dele, não sei o que e tal, e levaram ele num carro, meteram ele numa cela, que hoje a gente vem a desconfiar que era a sede da Polícia Federal, que ele ouviu uma zoada de um trem, não explicaram nada, não bateram nele, não fizeram nada, e três dias depois, o gajo e o ratinho namoraram, foram embora, levaram-no, encabuçaram, deixaram ele na porta da casa dele. Enfim, foi a única expressão concreta de repressão que a nossa turma teve. Isso corria o ano já de 1976. E eu tenho, assim, muito orgulho disso. Hoje tem vários militantes nessa época, que estão aí na política formal. O VVU, por exemplo, o prefeito Sobral, é bicho meu. O João Alfredo, que é muito equivocado e tal, mas também é bicho meu. O bicho aqui, entendendo como eu, o mais velho, comecei o movimento e eles entraram, e a gente já coquetou, todos eram vocações. E o D. Luiz Loxalha teve uma importantíssima influência nisso. Nós criamos um grupo, o primeiro rudimento de organização era um grupo de oração, que era chamado Abias Corpus. Aí tinha o Gabriel, que era o livreiro, vendia coisa incrível. E ele ficava ali observando quem eram os garotos que tinham alguma minhoca na cabeça. E aí a gente comprava um livro de direito, não sei o que aí está. E a gente tinha os livrinhos do Mandel, que era o Trotsky, e mandava os livrinhos por dentro para a gente ler. Então ele foi importante na minha formação intelectual. E eu lia tudo. Eu tinha muita resistência ao marxismo-leninismo, resistência intelectual, embora tivesse sempre a afinidade com o ideário, a igualdade, o socialismo e tal, mas a praxis marxista-leninista sempre foi um dissenso nos meus debates com meus companheiros e tal. Mas nós celebramos vários consensos. Essa retomada do movimento estudantil foi um deles. E aí veio aqui a primeira região da SBPC em Fortaleza. Nós éramos todos coesos porque nós tínhamos essa coisa local. Quando veio a SBPC, já com todas as facções partidarizadas e tal, quando na próxima região, depois da SBPC, já éramos o Ababel. Cada um tinha ido de um lado. E quando entrou na vida? Sim, eu tinha uma contradição. Meu pai era, nessa data, prefeito de Sobral. E em Sobral não tinha... Sobral, o Ceará, só tinha quatro municípios com o MDB, com o MDB na época. E Sobral não tinha. A política era repartida em sublegendas da Arena. E eu, a favor do meu pai, evidentemente, mas contra aquilo tudo. Quando vem a política real, já não era mais Arena. Era PDS, em 82, a ditadura baixa, o último espada da ditadura, baixa o pacote de abril e faz a vinculação de votos. O cidadão para votar era obrigado a votar do vereador ao governador no mesmo partido. E a sucessão do meu pai em marcha. Aí foi o grande sofrimento que aconteceu. Enfim, mas a primeira greve de Fortaleza, eu tive uma greve motrista de ônibus, ela explodiu. A liderança pelega foi ultrapassada, assim, na primeira meia hora das assembleias. Apareceu um líder extraordinário, chamado Venâncio, que eu nunca mais encontrei, mas era completamente tosco, muito agressivo. E aí eu fui encarregado de organizar lá o apoio ideológico para a greve, a organização. Anos depois eu viro governador e mandou minha ficha do DOPS, e tem lá fotografias minhas insultando a polícia. E a relação com o Taço, já sabe, vai... Aí vem assim, eu olito na política bastante antes do Taço, política formal, eu me elejo deputado, nem sequer fui eleito, eu chego como segundo suplente na eleição de 82, mas assumo no primeiro dia, porque o Gonzaga Mota, em quem eu não tinha votado, chama dois secretários, chamam dois deputados para ser secretário, o Antônio Santos e o Piratá Guiá. E eu então assumo a Assembleia e começo a minha militância. E eu começo a fazer uma militância trazendo para a Assembleia discussões que tinham sumido dali. Coisas da política nacional, examinando as coisas, era um crítico muito profundo do poder de poder então no Ceará vigente. Porque não era assim uma coisa particular, como eu vejo essas mil dicas que acontecem hoje em dia. Eu pegava o orçamento, mergulhava, lia as coisas e tal e questionava assim, na ver, era tudo tiro para matar, não tinha tiro para arranhar. E fui crescendo, ano após ano, o Comitê de Imprensa me escolhia o melhor deputado da Assembleia, fui criando o nome. E em paralelo a essa minha militância, um jovem, filho de burguês, mas muito jovem, mas muito progressista, chega de volta de São Paulo, da formação dele, do Rio, de São Paulo, enfim, vem para cá, abre o primeiro shopping center daqui, que é o Centero 1, e começa a fazer umas coisas assim aqui e refunda uma instituição. As pessoas não sabem, mas o SIC é uma instituição muito antiga que estava abandonada e a Federação das Indústrias apropriada por um peleguismo hiper-conservador. E aí chega o Tasso, assume o SIC, com o Beni, que era comunista na formação original, partidão, e fica um cara de gente ali muito arejada e começa a fazer uns debates e trazer gente que era proscrita na época. Por exemplo, conheci o Celso Furtado no SIC, conheci a Maria da Conceição Tavar, de quem virei grande amigo depois, no SIC. E eu ia. Ia assim, anonimamente, chegava, entrava ali, sentava na cadeira ali e tal, e ficava embevecido e achava maravilhosa a coragem. Primeiro a lucidez de trazer pro Ceará gente que trazia um outro ar, um olhar crítico e tal. E aí, em paralelo, quer dizer, crescia a minha admiração pela liderança do Tasso lá no meio empresarial, e depois veio a saber e crescia a admiração dele por esse deputado que falava umas coisas ali diferentes e tal. Um belo dia, a Assembleia, não fui eu que fiz, mas a Assembleia faz um convite, o deputado tomou a iniciativa e eu fazia um convite ao Tasso Direito do SIC, presidente do SIC, para fazer uma palestra na Assembleia. E a Assembleia do Ceará era muito reacionária, mas muito nessa data. Até de gente muito boa, muita gente boa, conheci pessoas maravilhosas, que são conservadoras, mas pessoas que tinham o privilégio de ter convivido pelo lado humano, pela dimensão humana, porque representa um pedaço do Ceará, um pedaço da história do Ceará que eu amo e admiro profundamente. Mas tinha esse reacionarismo, o epidérmio que está aí, no dia que o Tasso foi, houve um movimento desvaziado. De maneira que ficaram dois deputados ou três, não me deixando, convidava o sujeito, o sujeito fazia a palestra, dois ou três deputados ficaram. Depois eu conto a história do Prestes, que também veio visitar a Assembleia, e foi só eu. Eu só assim. Os Carlos Prestes, Deus me deu uma fotografia com ele, mexendo. Aí o Tasso veio, fez a palestra, eu fiz uns questionamentos, e quando acabou, o Egito Serpa, jornalista conhecido nosso, o Egito Serpa veio lá, e o Tasso quer te conhecer. E eu fui lá cumprimentá-lo, e eu lhe admiro muito, se você tem um jeito, também lhe admiro muito, então passa lá para tomar um café um dia desse. E aí ele trabalhava num lugar, que hoje está fechado, é uma área que degradou, ali perto da Santa Casa. Ali entra a Santa Casa e o Marino. E eu fui lá. E aí pronto, foi um primeiro de muitos encontros, de muitas afinidades, muitas discussões, até que vem um dia, quer dizer, ali vem a participação já mais formal, vem um dia, ele está nos Estados Unidos, com 35 anos, 36 anos, e tem um enfate grave. O sintoma que ele me contou do enfate era uma dor de dedo, parecia uma dor de dedo. E aí fez, não sei quantas pontas safenas, não sei o que e tal. E aí quando ele volta, ainda com a cicatriz, verdinha aberta e tal, com a Zagamota zangada, aí com os coronéis e tal, convido o Tasso para ser candidato a governador. E nem segredo, ele me chama. Pessoal, a Zagamota me chamou para ser candidato a governador, e eu queria ouvir tua opinião, que é o político que eu tenho mais afinidade, eu respeito a tua opinião e tal, e se eu tinha 28 anos? Aí ele disse, só o Tasso, 28 não, eu já tinha 30, 30 anos. Não, 28 mesmo, 28. Aí disse, só o Tasso, da calcaia para frente, hoje, você perde a eleição em todas as outras. Da calcaia para frente, hoje, você perde a eleição em todas as outras. Mas isso está todo, porque as pessoas estão aí, porque não tem alternativa. Então, se bater na veia, se a gente for para a luta, tem vários grupos aí, desacomodados, que já estão aí à força, pelo mês, de maneira que se perder, constrói uma saída, porque todo mundo está aí pelo mês, porque não tem saída e tal. Quer dizer, tu dá uma opinião, eu falo, eu estou completamente. Ele disse, porque eu perguntei para o meu médico, eu perguntei para o meu médico, se a melhor coisa que eu pudesse fazer agora é um tampão. aí fecha essa reunião. Dois dias depois, me chamo de novo. Pessoal, eu estou aqui na dúvida, rapaz, eu estou com vontade de aceitar, acho que o Ceará precisa ver para a gente construir uma coisa e tal, mas tu não vou entrar para o negócio de marcar a posição ou não, vou entrar para ganhar. Então, eu estou dizendo, não tem chance, não sei, eu tenho que ser sincero. Aí, essa altura, eu já levei para ele um papo, eu tenho uma cópia, mostrando os blocos eleitorais, tipo o Grupo Mauro Sampaio, no Cariri, que era um grupo que estava ali, mas já muito aborrecido, porque não tinha prevalência nenhuma e tal, e que representava, na época, sei lá, 100 mil votos, 150 mil votos, que era assim, bipolar o quadro, 100 para cá, 100 para cá, dava 250 mil votos. Nós e Sobral, que representávamos ali, um movimento que tinha sido mais votado, não sei o que e tal, Sobral já estava também em pé de guerra contra o poder do Estado, já há algum tempo. Enfim, tem ali por onde chegar. Aí, tu me leva em Sobral, para ver como é que o povo recebe, então eu te levo, com o maior prazer. Então, foi o seguinte, escreve, escreve uma fala comigo, mas conversa, mas se descrever fala, tu fala espontaneamente, fala o que sempre, não, tu fala a primeira vez, eu estou assim, meio nervoso e tal, a gente se preocupa. Aí, organizou a reunião do Teatro São João, Mauro Benevides, presidente do MDB do Ceará, do MDB do Ceará, Chagas Vasconcelos, o Irânio Pereira, e o Chagas Vasconcelos, que estava pretendendo ser o candidato governador, só para marcar a posição, já tinha sido o candidato sacrificado ao Senado, não sei o que e tal, e ficou meio irônico. E aí, falou antes do Taço, e ele, não, que agora vai, porque agora nós chamamos o Galeguinho, o Galeguinho, o Zóia Azul, quem inventou a história, foi o Chagas, demonstrando do Taço, o Taço foi inchando ali, aí, quando chegou a hora do Taço falar, ele pegou o papel aqui, ele tremia, amou aqui, o papel que eu tinha escrito, aí, começou a ler aqui, eu disse, lá, o papel, não sei o que, então, puta, largou o papel, mordido com o ombro, então, fez um discurso extraordinário, a população que estava ali na coisa, enfim, no teatro, lotado e tal, opa, e aí, eu digo, opa, eu também sentia que, quando saiu, a turma pega o Taço, a gente só botou essa manguinha, pega o Taço e bota no ombro, a cicatriz, a cicatriz da, coisa de, bota o ombro no chão, né, cara, botou o ombro no chão, que ele estava ainda verde, a cicatriz da perna, aí saímos ali a pé, e foi juntando gente e tal, e daí começou o movimento, dali, não demorou 45 dias, o Taço é um fenômeno, não está. E a sua participação com a pessoa, na cidade, é representante? É, aí, quando, quando, acaba, ele disse, eu passei a campanha toda ajudando, né, então, eu me lembro que o Osmar de Orden, um desses cearense maravilhosos, que eu tive o privilégio de conhecer como colega, o Osmar de Orden fazia a agenda do Adalto, a Bizerra, e eu ajudava a fazer a agenda do Taço. Então, a população, às vezes, não sabe, mas a política tem um bastidor, então, e o bastidor civilizado, cordial, enfim, então, eu e o Osmar, por exemplo, sentamos para fazer as agendas dos dois candidatos juntos, para não ter coincidência, para não ter briga, confusão e tal, né, fizemos a agenda juntos e tal, então, eu era, eu acompanhava a agenda do Taço, enfim, ajudei na coordenação geral da campanha, papapapapá, então tinha um certo protagonismo crescente, né, quando acabou a eleição, o Taço desfolar de cansado, ele resolveu viajar com a dona Renata, e montou uma equipe de transição, veio um camarada de fórum técnico, chamado Miguel Etel, o Beni Veras, que tinha um papel relevante, o Sérgio Machado, o Assir Machado, o Amarilho Macedo, já brigou aí, começou a brigar logo aí, porque era a sucessão do Taço, entre a eleição e a posse, o Sérgio Machado e o Amarilho, exigindo já a definição de quem é o sucessor, e o Taço deu demonstrações de que a simpatia era pelo Sérgio, o Amarilho, que tinha ajudado muito na campanha, com o movimento para a mudança, então já discrepou, já ficou pronto, já não participou mais, eu lembro da reunião, o Beni disse, é, nós ganhamos a eleição, com os números, né, funcionarismo público atrasado três vezes, toda a receita do Estado dava para pagar 75% do alforo de pagamento, eu vejo as injustiças hoje em dia, porque leviandade, certos garotos descuidados, referem-se sobre a história e as pessoas do Ceará, mas esse era o quadro, o quadro era toda a receita do Estado, não pagava 75% da folha de pagamento, toda a infraestrutura do Estado destruída, faltando energia, fortaleza, as estradas todas esburacadas, greve para todo lado, enfim, os alunos passados de ano do decreto do governador, isso tudo acontecia recentemente no nosso estado, e aí o Beni disse, é, nós ganhamos a eleição, mas não sei se valeu a pena. O plano cruzado foi no certo? Não foi antes, o Otácio foi beneficiado pelo cruzado, o Otácio, eu me lembro que eu tinha um antagonismo forte com o Sarney, e o Otácio era amigo do Sarney, então o Sarney assumiu e fez o plano cruzado, e a eleição de 86 se deu sob influência do plano cruzado, uma das razões relevantes da vitória do Otácio era estabilização econômica falsa, artificial, mas aquela data estava ainda, estava ainda clara. E aí o Otácio passou a ser o Otácio, Bom, aí foi isso, aí nós ficamos ali, quando o Otácio voltou, já tinha um conjunto de providências que nós ajudamos, a sugerirmos, que chamamos de decretos moralizadores, pacote de despotismo esclarecido, para valer, então um decreto lá, proibia as pessoas de receber por procuração, é da minha autoria isso, da minha autoria intelectual, então você tinha uma figura aqui no Ceará, que era um funcionário que morava no Rio de Janeiro, morava em São Paulo, ganhando dinheiro do Ceará, e recebendo por procuração, aqui, sem trabalhar, então proibimos receber por procuração, proibimos acumulação de cargos, proibimos não sei o que, foi extinto a uma porrada de órgãos, assim, desculpa aí a expressão, aqui tinha, por exemplo, uma sequência, que era de comunicação social, que tinha 370, assim chamados, jornalistas contratados, e aí um colunista qualquer, ou um pseudo-colunista, porque os colunistas de verdade não faziam isso, botava lá, tá sugerindo esse site, foi visto, passeando com Dona Renata, no Iguatemi, aí grudava esse recortezinho no papel, mandava a fatura, e era em casa, fica puta de eu lembrar, mas, cada um dos grandes jornais do Estado, tinha uma procuração para receber um percentual do ICMS direto do banco, os três grandes, eu não vou citar aqui, porque eu estou em termos de conciliação, mas assim, eu conheço tudo isso, por tempo, pelo bastidor, pelas entranhas, cada jornal tinha procuração, fica autorizado o jornal brutal, a receber do banco 2% do ICMS, da conta do ICMS do Estado Nacional, negócio de cinema, cancelado, pá, 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 aí colapsou a nossa base de apoio, assim, em 48 horas, sim, eu fui escolhido para ser o líder do governo da Assembleia, e aí tivemos um problema, nós fomos apoiados pela esquerda, quase toda, com exceção do PT, que lançou o Padre Haroldo, o PCdoB estava conosco, o PDT estava conosco, e tal, nesse gesto, que confrontou tudo que é organizado, para rudimentar a sociedade civil e ciarense, corporações, sindicatos, grupos de interesse, grandes empresários, políticos, foi tudo colapsado, e eu hoje, olhando para trás, aquilo era tudo certo, mas a forma de fazer foi despótica, eu aprendi com a vivência, a forma de fazer foi despótica, evidentemente, não sei se era possível negociar, conversar, dialogar, naquele momento, mas o fato é que colapsou a nossa base, e aí o seguinte, o Tasso, que era o herói, virou imediatamente o inimigo, por número um, de todas as corporações, e ele é muito tímido, ao contrário das pessoas, imagina, ele é muito tímido, retraído, e a reação do Tasso, ele se encolher, então ficou, o Tasso não andava no Ceará, ele não andava, não circulava na sociedade de Fortaleza, vamos dizer assim, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ele não ia no restaurante, ele não ia no bar, porque o pau cantor aqui não foi brincadeira, e aí eu era, e sim, na Assembleia nós tínhamos, dos 46, nós tínhamos 24, tínhamos um a mais do que a maioria, naquele passo, nós perdemos 12, ficamos com 12, em votações abertas, em votação secreta, chegamos a críticos 3 votos, e eu era o líder desses exércitos, e Branca Leone, então não tinha como resolver a questão no número, foi onde eu comecei a tomar mais profundidade, da política real, de Fortaleza, e de como agir, então eu entrava na Assembleia, debaixo de Vaia, todo dia, todo dia, eu tinha uma segurança, de que aquela Vaia não era para mim, eu era, eu era simplesmente, a antena exposta, de um projeto, que estava sendo gravemente, criticado, e não, e eu tinha mais horta convicção, no mérito, a gente estava fazendo o que tinha que ser feito, havia erros de forma, hoje eu estou seguro que houve, mas não sei como é que teria sido, volto a dizer, com muita humildade, mas foi um gesto despótico, não negociado, não pactuado, e eu então ia para a tribuna, não tinha volume, o que é que eu tinha que qualificar, era o que eu li em Gramsci, hegemonia moral e intelectual, uma coisa que eu cultivo muito, de longa data, então sim, tudo bem, eu não tenho os gestos, mas eu tenho a verdade, aspas, eu tenho a força moral do argumento, eu ia todo dia para a assembleia, de Baia de Vaia, ia para a tribuna, vai falar o líder do governo de Ciro Gomes, moeda, papel, bolinha de papel, não sei quem tal, eu ia para a tribuna, e aí conseguia que a galera se calasse, por que? Percebi imediatamente, havia um aparvalhamento, das pessoas, por que? Por exemplo, o líder sindical sabia, que, ex-governantes do Ceará, tinham contratado, na base de cartão de política, milhares de pessoas, e eles, vinculados ao PCdoB, vinculados ao PT, vinculados aos partidos de esquerda, culhambaram isso, e eu simplesmente reavivava, olha, não tenho prazer nenhum, o Tasco não tem prazer, o Fernando Tasco tem prazer nenhum, em tirar as pessoas e tal, mas repare bem, nós não tínhamos dinheiro para pagar, o funcionário está três meses atrasado, e quem paga conta, foi emitido um título aqui, chamado Gonzagueta, no fim do ano passado, para o funcionário, negociar ágil, deságil com o seu salário, 40, 30%, e ser obrigado a comprar na loja, e credenciado para receber a Gonzagueta, que recebia o nominal, e descontar pelo valor de face, é, lamento, aí as pessoas se calavam na galeria, e acabava, eu ia para a minha sala, e eles desciam na galeria, com a mesma agressividade da Vale, e eles desciam com a docilidade da Vale, e eu dizia, eu entrava aqui, bora, vamos conversar, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente conserta a entrar, e eu era um nervo exposto, nunca saí do bar, minhas amizades sempre foram com a esquerda, a militação de esquerda, aqui, por exemplo, o Paulo Linhares, que virou meu secretário, era o cara que a Maria Luiz escalava para me confrontar, mas era um confronto inteligente, e eu aprendi a admirar e a querer bem, o meu secretário de cultura, antes dele, foi o Augusto Pontes, que era mais ou menos o mentor intelectual, da esquerda mais qualificada do Ceará, e eu, de quem eu virei íntimo amigo, e, vamos dizer, discípulo, era meu guru, é o cara que eu mais tenho saudade, intelectualmente, e pessoalmente, na minha vida, é o Augusto Pontes, que foi meu secretário na Prefeitura, e no Estado, isso eu estou correndo com o relógio, mas eu era frequentador dos ambientes de esquerda, Fausto Nilo, Fagner, não sei, todos os meus amiguinhos iam para o bairro, e o pau cantava na mesa, ao redor de um bom copo de cerveja, uma mesa de siluco, o pau cantava, e eu ouvia as razões, explicitava as razões, e não sei o que e tal, e não saía da rua, não saía da rua, não saía da rua, e mediava e tinha muita força junto com o Tássio, eu me lembro de uma assembleia de médicos, uma greve selvagem, não sei o que e tal, eu entro no auditório do sindicato dos médicos, e não sei o que e tal, e peço, deixa eu sentar aí, aí o sindicato doido por um escape, abafava logo a negada que não queria me deixar entrar, eu sentava, do lado ficava ouvindo, aí eu percebi o ponto, quando eu percebi o ponto, eu pedia a palavra, não existia celular naquela época, digo, olha, aqui vai, aqui não vai, aqui vai, aqui não vai e tal, se vocês toparem tal coisa, eu acho que eu consigo acordar, confusão e não sei o que e tal, aí, ali eu tento, tá bom, se conseguir, tá fechado, aí eu saí, tem um telefone aí, saí da assembleia, pegava o telefone, ligava o Tássio, não aceita, e dava um pulo lá em cima, baixa a bola aí, não tem nada melhor para nós, do que, ainda me chamava, quando vocês agarram, me chamavam de Paulo Stosa, quer dizer, Paulo Stosa, para ele, era o cara que sabia de tudo, era o Dona Adão, era o Pedante e tal, dizia, Paulo Stosa, porra, não aguento mais, eu grito, Tássio, não tem acordo melhor, você não vai conseguir melhor, nós já ganhamos essa parada, é, tá bom, pá, aí, tá fechado, aí você se agradeceu, aí não teve problema, e eu nunca pensei em substituir, nem muito menos, remotamente, ser candidato prefeito de Fortaleza, eu estava cumprindo minha obrigação, e digo a você, com muito prazer, com muito prazer, eu rendo melhor no desafio, sabe, isso para mim foi extremamente enriquecedor, eu aprendi muito, o valor do argumento, tá ligado, ah, o bicho é bocão, não sei o que, é fácil hoje, mas a minha geração, não tinha, eu não via com dinheiro, eu morava na pensão da vida do imperador, eu jogava bola ali, namorava com as empregadinhas ali, na praça da Lagoinha, essa é a minha história, né, frequentava, era o Santa Cruz, era o gigantão da Itaoca, e, como é que eu fui chegar? Eu falei, na boca, na boca, não era na boca alisando não, era pancada para lá, pancada para lá, eu me lembro, assim, tinha grandes opositores ao Tássio, porque eu desenvolvi um afeto, que vale até hoje, por exemplo, Antônio dos Santos, esse cara é de uma esgrima mental, de uma inteligência, muito conservador, e tal, mas vinha para cima para matar, e eu ia para cima dele para matar também, acabava não tomar cerveja no Melasar, na esquina, ali, Nilo Sérgio, Nilo Sérgio vinha para ferrar também, brilhante, inteligente, preparado, vinha para humilhar o Tássio, mas, por exemplo, eu partia para cima, quebrava o pau, chegava no fim do ano, ia viajar junto. Antônio Câmara, presidente da Assembleia? Antônio Câmara não era assim, ele sempre foi muito brilhante como político, tinha uma ascendência importante na Assembleia, mas não estava nessa categoria orador, porque o debate era muito nessa coisa da oratória, mas Antônio Câmara deu muito trabalho, muito trabalho como articulador, porque era um dos camaradas que sempre foi eleito conosco, e com o Pedro, na série de vocês, e muito influente na Assembleia, muito influente. E essa passagem da prefeitura para o governo do Estado? Bom, isso aí é um fenômeno, porque aí, repare bem, eu estou nessa luta, líder do governo, inimigo número dois das corporações, com essas nuances enriquecedoras da minha vida, aprendi muito, fiz amizades extraordinárias, inventaram, por exemplo, Chico Passeado, de saudosíssima memória, que era do PCdoB, presidente do Sindicato de Média, que inventou um negócio que até hoje, Brasil afora, negada me cobra, que eu teria cometido uma frase, que é até engraçadinha, mas eu jamais falei, enfrentando os médicos, que eu teria dito eu, jamais falei isso, que os médicos são que nem salvo, branquinho, barato e se acha em todo câncer, ele fez isso porque eu ganhei a Assembleia, a tese na Assembleia, ficou puro, saiu dessa entrevista, na coisa que me desqualificou, inventou essa, grudou em mim, o resto da vida, já desmenti, já expliquei, já fiz, ninguém tem uma gravação dizendo, ninguém viu, ninguém foi testemunha, mas até hoje, eu ando por ela falando, ah, você disse que os médicos, não, nunca falei isso, foi um amigo meu querido, que inventou e tal, enfim, até hoje, até hoje, agora eu sou secretário de saúde do Ceará, então uma das questões é, como é que o Cabo vai ser secretário, se diz tal coisa, eu nunca disse isso, é engraçadinha a frase, mas nunca disse, talvez tenha dito até coisa pior, mas essa eu nunca disse, enfim, e eu estou líder do governo, um belo dia, e eu era eleitor de Sobral, isso é importante saber, para ter clareza, de que eu não tinha plano nenhum, de fazer o meu título de eleitor, era de Sobral, domicílio eleitoral, e o meu plano futuro, era tentar ser prefeito de Sobral, esse era o meu plano futuro, e assim, entre a mente, eu ainda fiz um concurso, para a Mifoia, virei professor de direito tributário, na Mifoia, então era um dia, um cheio, eu acordava às 5 horas da manhã, e ia dormir meia noite, corrigindo prova, e confusão, e tal, mas eu era feliz da vida, feliz da vida, e realizado, crescendo politicamente, aprendendo pessoalmente, muita coisa, conhecendo universos mentais, sofisticados, então treinamento espetacular, o belo dia o Tasso, ei, está ocupado? Aí eu digo, não, o que você quer, dá um pulinho aqui, aí eu vou lá, no palácio, pessoal, eu estive pensando, esse negócio, desse aí, a gente fazendo tudo que prometeu fazer, arrumando a casa, já estamos aqui com resultados importantes, o Estado já está super habitário, nós estamos funcionando tudo em dia, pagamos as contas atrasadas, já tem projetos, não sei o que e tal, e a gente contestado desse jeito, eu não posso botar a cara na curta, sou agredido, e não sei o que e tal, e eu estive pensando, nós temos que levar o nosso projeto a um plebiscito, acho que é uma boa ideia, daí gostei, você tem que ficar aguado, aí vamos pro cacete, aí tal, eu disse, é, esse plebiscito, eu não quero ser herói do Cerdão, não, quero fazer o plebiscito em Fortaleza, o eleitorado mais qualificado e tal, acho, muito bom, aqui o debate vai acontecer mesmo, então nós temos que lançar um candidato a prefeito de Fortaleza, isso, estou de acordo, a dificuldade vai ser grande, enfim, a cidade é rebelde, não elege o prefeito vinculado ao governador, mas vale a pena qualificar e tal, aí eu estive pensando, só tem uma pessoa para levar essa bandeira com convicção, e tal, eu digo, quem é? e você? eu, tá maluco, eu sei, nem pode sobrar, rapaz, ninguém sabe nem quem eu sou aqui no Benfica para frente, ninguém sabe nem quem, é, deixa de onda, não, tá, isso aqui, papapá e tal, e ali e tal, e eu, para me livrar de uma vez por todas, eu falei, além do mais, tá, se você está me falando para isso, há destempo, porque a Constituição determina o domicílio eleitoral, nós estamos andando por um ano, e nós já estamos há nove meses da eleição, e a gente tem que sobrar, a gente vai viver, então, talvez, há uma de duas vezes que nós brigamos, filho da puta, eu fico aqui me matando, e cada um de vocês só pensando no seu projetinho pessoal, e não sei o que, papapá, então também vou largar essa merda, e eu vou cumprir aquilo de obrigação, e vou para casa, porque cada um pensando em si, não sei o que, e tal, e desangar aqui, rico, rico, quando é frustrado, fica zangado, e eu lamento, e até examinar as coisas, se o senhor me desse, não tem o certo, mas não posso fazer nada, isso é uma surpresa, meu plano não era esse, eu estou aqui com mais do que ninguém, você sabe que estou sem reserva, me defendendo, vou para o que eu estou defendendo, e vou ir embora, aí rico não aceita ser frustrado, aí dois dias depois, ele liga e diz assim, está onde? eu estou aqui na assembleia, e tal, dá um plane aqui, aí eu vou, ó, transfere teu título, você está maluco, eu vou ficar ineligível, aí ele disse, não, falei com o Mauro Benevides, está correndo a constituinte, e o Mauro Benevides vai apresentar uma emenda na constituinte, reduzindo o prazo do domicílio eleitoral, de um ano para seis meses, isso é uma loucura, ninguém tem a menor ideia de quando é que essa constituinte vai terminar, depois de terminar, ninguém vai ter a menor ideia se vai valer para esta eleição, a coisa e tal, não sei o que, já falei, tanto também não querendo ser candidato de sobrar, é projeto pessoal, não, não, está tudo bem, está duvidando que é projeto pessoal, eu vou transferir, eu vou acertar me fazendo uma pessoa ineligível, não tem problema nenhum, vou fazer, não sei, tem o meu nível de compromisso com o projeto, vou fazer, transferir meu título, transferir meu título para cá, aí chega a convenção do PMDB, eu evidentemente traço nas pesquisas, Edson Silva, o que lhe disse um amigo meu, meu colega de assembleia, disparar 40% nas pesquisas, meter o meu nome pela primeira vez, traço, e o PMDB resolveu contestar a minha candidatura, deu um traço na pesquisa, e o PMDB resolveu contestar a minha candidatura, isso é muito importante contar, porque pouca gente entende como é que nasce o Juracim Magalhães, aí eu, o que é que eu vou fazer? eu vou ganhar, eu vou ter que disputar a convenção do PMDB, aí o meu acordo foi feito, eu precisava de acordos fora, fiz acordo por dentro, o Mauro Benevides me apresentou um médico, que tomava conta dos cadernos, dos livros dos filiados do PMDB, e conhecia a manha de toda, os delegados da convenção e tal, e eu, este senhor, sem um voto, e eu sem um voto, gira meu vice, o Juracim Magalhães, para a gente ganhar a convenção, e o Pai de Andrade, que era o grande líder do PMDB, o PMDB na época, presidente da Câmara, presidente do NSEQ, lança o Barros Pinho, e aí foi para o enfrentamento, convenção interna, ganho a eleição do PMDB, contra o Barros Pinho, outro queridíssimo amigo, fraterno amigo, poeta, maravilhoso, meu parceiro do Boemia, e tal, e eu ganho a eleição dele, e viro candidato a prefeito de Fortaleza, inelegível, e sem voto, e sem voto, e assim começou a votar. E aí, a grande dúvida, que você disse que até o fim, passou para o governo... Na verdade, eu nunca disse que até o fim, porque nunca cogitei sequer de ser, nunca cogitei sequer de ser, e aí foi uma eleição, em que eu não tinha nada a perder, eu tinha uma estrutura imensa, profissional, a serviço da minha candidatura, coisa de primeira, esse Lavareda, que virou depois Buru, aí não sei o que, então começa comigo aqui, como analista de pesquisa, o Sérgio Machado, era o coordenador da minha campanha, contratou para trabalhar, e o poder econômico de Fortaleza, todo disponível para ajudar, enfim, tinha toda a estrutura, e eu, pessoalmente, sou artistico, eu não vou ser um peso morto nisso. Então, partiu e me impus a tarefa de cumprimentar mil pessoas por dia, eu mesmo. E falei com o Augusto Pontes, e fora do material e da campanha, da beleza, estética da campanha, eu fiz um panfletinho me apresentando com o meu retrato preto e branco, de propósito, então eu acordava, mapeei, junto com o amigo meu, que é o Alvando, Toma Carneiro, mapeei todos os lugares onde havia pessoas da madrugada em Fortaleza. Então a agenda oficial da campanha começava às novas, e a minha agenda particular começava às quatro da manhã. Às quatro da manhã, dirigi no meu carro, com o meu companheiro Alvando do lado, ia com o panfletinho, com o pessoal que eu escrevia, o mesmo Augusto Pontes diagramou e tal, preto e branco, material básico meu, que eu precisava, e era um, eu sou fulano e penso tal. Então eu entrava nos trens, ia na fila do INSS, ia nas feiras, não sei o que e tal, e até o Alvando contando. Se o senhor me apresentava, meu nome é Ciro Gomes, eu sou candidato de Taça, eu sou prefeito de Fortaleza, preste atenção aqui nas minhas ideias, me dê uma chance, antes de decidir o seu voto, me dê uma chance de ver o que eu estou propondo para a cidade, não sei o que e tal, todo o santo dia. E de noite eu ia aprender a geografia da cidade, porque no primeiro comício me faltou voz, aí eu fui para o fonaudiólogo, o fonaudiólogo disse, olha, você não tem problema nenhum com a quadra vocal, e aí acabou dizendo, o seu problema é que você vai ensobrar o rei, conhecer as veredas, as pessoas e tal, e aqui em Fortaleza você está se sentindo ilegítimo. E aí ele quer saber, tem razão, aí eu vou conhecer a cidade, então chegava, acabava os comícios 10 horas da noite, eu ia em casa, comia qualquer coisa, e saia, de 10 da noite a meia-noite, duas horas por noite, entrando por aqui, saindo por acolá, não existia a GPS na época, com incêndio, as veredas, as ruas, os barros, os blocos, o mapa na mão, riscando aqui, eu já passei, aqui eu não passei ainda, e aí fui adquirindo mais segurança, e tinha uma coisa engraçada na campanha, de novo, o negócio da hegemonia moral e intelectual, é que a turma não queria, o comitê meu, os coordenadores, o próprio Tasso, não queria que eu fosse para o debate, porque a turma da esquerda, vamos dizer, protocolar, eu estou convencido hoje, cada dia que passa mais, que o último redubo de esquerda que anunciará, somos nós, de verdade, até porque a Luiziane entrega as escolas todas para a vereadora indicar o diretor, saindo da rua, sem ser nem esquerda da comunidade escolar, entrega o esporte de saúde para os vereadores indicar e distribuir atendimento para a população por senha, isso é um último limite do fascismo, do clientelismo, da fisiologia, isso não tem nada a ver com esquerda, enfim, isso é a minha formação, esquerda democrática e tal, e o negócio da hegemonia moral e intelectual, mas os grupeiros todos, o PCdoB, que estava apoiando o Edson Silva, o PDT, que era o candidato, era o Edson Silva, o PH, que a Maria Luísa nessa data estava lá com o Dalton, enfim, estavam todos aí e produzindo debates em todo o campo, que eles eram, como estavam as instituições, então, o DCE da Federal, era do PCdoB, então o DCE convoca um debate, aí a negada lá dizia, não vai, porque eu chegava de baixo e não vai, nada que eu dissesse valia e tal, e ele dizia, mas quer saber? Eu vou, aí eu ia escondido, na coordenação ia, entrava, e o negócio era, a diferença, sem falsa modéstia, muito mais para o demérito intelectual, porque tinha o seguinte, o general Torre de Mello, defendendo o regime militar, inteligente pra caramba, decente, bem intencionado, um provedor, um instituto dos cegos, isso aqui e tal, ultra direita, e eu que fosse identificado com a direita, então, aí vinha, esquerda, light, como dizia, esquerda, zona sul do Rio de Janeiro, era o Sidrão, não, 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 só um branco aqui, eu vou já lembrar, Pedro Gujão, Pedro Gujão, e tal, e o Edson Silva, um diamante, bruto, sabe, um cara que foi menino de rua, e superou tudo, para ser um comunicador extraordinário, queridíssimo, amado pelo povo, deputado brilhante, meu colega, mas o lua preta, tudo querendo fazer do Edson Silva, um porta voz, um pensamento acadêmico de esquerda, dos imbecis, né, aí eles se ferraram comigo, tem conversa, aí era assim, eu partia para cima do Edson Silva, na maior delicadeza, para discutir bombagem, e aí a turma lá, talvez eu perguntava, meu amigo lá fazia a pergunta, Edson Silva, eu deparei na faculdade de Direito, que eu fui clandestino, no CACB, sempre acadêmico, que eu ajudei a reabrir, o primeiro presidente está aqui, ouvindo a minha conversa, que foi o VV aqui, né, e eu ajudei a reabrir, refundamos o prêmio, então eu tinha, absoluta, primeiro cheguei no meu ambiente, faculdade de Direito, negaram, já me respeitando, ainda não gostando, e ainda tem gente que gosta, então eu cheguei ali, vai, não tem conversa, eu me sentei aqui no meu lugar, começou, pela estanda, mandando na testa do Edson Silva, a seguinte pergunta, Edson Silva, qual é a diferença entre socialismo real e socialismo top? Eu tive que ter paciência, aí as cadeironas do auditório, desse tamanho aqui, o Edson Silva foi afundando na cadeira do cara, socialismo real, socialismo top, mas tem o socialismo moreno, né, também, do Brizola, aí, eu mesmo senti cruel, mas assim, é, é, não sei não, se o Edson fosse um malaca, se fosse um despertalhão, e não um homem decente, que ele era, eu quero lá saber disso, eu quero saber que essa cidade está afundada, eu fui menino de rua, e não sei o que, e teria sido, estrepitosamente aplaudido, mas é o Lua Preta, à frente ao Marinho Marcello, forçando o miserável a ser um líder intelectual de esquerda, contra mim, para me qualificar como de direita, eu sendo uma pessoa que vem treinado, não só na militância, mas nos forços intelectuais, de leitura, de debate, então foi cruel, aí sumiu, nessa coisa, foi, 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 ganhei a eleição por meio ponto. Aí foi um pouco para o governo do Estado? Aí não foi, então eu tinha o seguinte, a cidade destruída, funcionário público atrasado, três meses, lock out, a Maria Luísa determinou greves e tal, e eu parti para cima, trabalhando em torno também, de 14 horas, 16 horas, eu pessoalmente na rua, e não sei o que, e prometi limpar a cidade em 90 dias, e ninguém acreditava, eu fui para cima, e limpar, recuperar as escolas, limpar, recuperar os postos de saúde, recuperar as praças, não sei o que, e o cacete foi comendo, e a cidade, aí implantei a primeira vez na história do Brasil, o PTU progressivo, tive confrontos com os meus eleitores e financiadores, mas rapidamente consegui reverter o quadro de judicialização, etc, e tal, a cidade, em três meses estava em dia, paguei o meu mês, e o mês passado, e fui virando um caro, e enquanto isso, o nosso candidato do Tarso, e meu, era o Sérgio Machado, e o Sérgio Machado, fazendo com a mão, e fazendo com os pés, fazendo, sabe, uma certa prepotência, uma coisa de fazer política de laboratório, lendo um livro aí, de marquentagem e tal, e começou a especulação com relação a mim, e eu negando, 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 aí o Sérgio pediu para acompanhá-lo, nas viagens ao interior, e o Sérgio não serve para você, não é bom para você, eu tenho que ficar em Fortaleza, trabalhando, e acabou-se, não, vamos comigo e tal, você está pedindo, eu vou, aí não dava outro, eu chegava no interior, quem é o prefeito de Fortaleza, garotão, não sei quem e tal, e tome autógrafo, tome fotografia e tal, aí o Sérgio é, você tem razão, não dá certo para mim, e me recolhi e tocou, aí nas vestes do negócio, eu tinha juntado uma montanha de dinheiro, tinha feito um monte de projetos, eu precisava de uma voz, eu fiz a licitação, e ia dar ordem de serviço, eu tinha recuperado a frota de Fortaleza, estava comprando 50 anos, que ia chegar depois da manhã, ele estava, enfim, muito projeto, muito dinheiro, e com a bala toda no canhão, para ser ainda mais exuberante, a administração que já era mais popular do Brasil, e aí vem a história do Taço, liga feia, ainda não está na época, para contar os detalhes, do Taço com o Sérgio, chegou a um momento físico, que eu estava, separei, e o Sérgio apropriou-se de arquivos do palácio, levou para a casa dele, confusão, um negócio, ainda não está na hora de se revelar, mas é o Taço, meio assim, tem que ser tudo, você não está nem louco, mas nós vamos perder, nós vamos perder o projeto, o Ceará vai para o prédio, não, não aceito, não há menor chance, você viu que eu estou pensando, você é um maluco, aí agora eu não posso fazer, e aí o Sérgio mandou pichar a cidade toda, quem ama, fica, o meu slogan era, é tempo de amar a fortaleza, quem ama, fica, quem ama, não se pica, e aí eu recebi um convite do governo japonês para uma viagem, a custa do governo japonês, de 20 dias na véspera do prazo de privatização, a gente quer saber, eu me empolgou fisicamente a minha não aceitação a isso, aí eu fui para o Japão, já cheguei dois dias antes do prazo, e aí desespero completo, era o jeito e tal, 4 horas da manhã, eu fui entregar os 50 ônibus lá no Zé Waldo, passei o dia trabalhando, e fui lá na rua, e a prefeitura assinei a renúncia, e aí, vai lá no Zé Waldo, 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 então pronto, podemos fazer um intervalinho aqui, roda um cafezinho para todo, vai por favor, não pode mudar o ângulo aqui, que fica mais de pé. Vamos pegar uma cadeira para apoiar aí, Não posso, eu posso abrir um pouco mais aqui. Só fechar. Ok, já está gravando. Já. Então, como governador, você teve aí uma... Nacionalmente se reconhecido e aí você deslanchou, né? É, eu peguei, eu me lembro, na primeira reunião que eu fiz com o meu secretariado, acabou a posse, e o Brasil tem melhorado muito. Acabou ali a posse, havia uma ameaça do Collor mandar prender o Tasso, arbitrariamente, e o Tasso ia para o estrangeiro. Aí eu escalei aqui uma delegação de policiais, de policiais, de voluntários, que topassem acompanhar o Tasso e tomar o Tasso de um eventual constrangimento que o Collor provocasse, e se trazer de volta para o Ceará. Mas eles acompanharam, todos voluntários e tal. O Tasso era presidente do SDV? Ainda não, ainda não. O Tasso estava indo embora para os Estados Unidos, e eu assumo, aí acaba essa tensão, eu mando o grupo de oficiais acompanhar o Tasso, com a tarefa de resgatar o Tasso, se o Tasso fosse constrangido em algum momento da viagem dele. E aí eu entro para a reunião, o secretariado, a metade eu tinha escolhido, eu não conhecia. Eu escolhi por mérito, gente de alta qualificação. Por que o Tasso seria constrangido? Porque ele tinha uma inimizade pesada com o Collor, constrangimento pesado, e naquela data, nas antecedências da viagem do fim do governo do Tasso, o Collor mandou invadir a surpresa dele aqui. Mandou invadir as empresas dele e tal, como mandou invadir a Folha de São Paulo. Foi mais ou menos naquela mesma época. Ainda tinha uma margem, era receita federal, pretexto, mas tinha uma margem de arbitrariedade muito grande. E aí havia aquela suspensão, de que ele podia querer mandar prender o Tasso, e aí nós íamos resgatar o Tasso fisicamente e não íamos deixar ele fazer. Eu tomo posse com esse nível de antagonismo contra o poder federal. Eu me lembro que eu entro na sala para a reunião, eu disse, vai ser uma reunião rápida, eu quero só dar duas instruções. Uma, eu achei uma brincadeira que eu fiz, naturalmente, mas eu disse, nesse governo só quem rouba sou eu. Como eu não vou roubar, não rouba ninguém. Então, vamos ter clareza e vai ser assim. Suspeitas genéricas, a gente faz de conta que não ouviu, e continuamos a trabalhar e tal. Suspeita específica, não esperem por mim. O cidadão sob suspeito vem aqui, pede uma apuração independente, se afasta e a apuração independente concluída, ele volta com um desagravo, ou não é mais problema meu e sim da polícia. Isso é o que eu queria dizer como primeira reunião. Ninguém rouba ele. A segunda é o seguinte, nós estamos assumindo o governo, sucedendo um amigo. A tentação de cada um de nós enxergar e achar que tem um efeito, um problema, é imensa. Então, todos dirão, pouco importa o que vão encontrar, todos dirão lá para fora que nunca viram nada tão arrumado, tão organizado, tão perfeito, e que o nosso trabalho é só começar a tocar o serviço e tal, para evitar a intrigalhada que normalmente faz o sucessor brigar com o sucedido. E acabou a reunião e tal, foi bem, e acho que eu consegui bem. E comecei a trabalhar. E aí são coisas importantes, eu universalizei a atenção básica, como o saúde da família, o primeiro lugar no Brasil que foi feito, os agentes comunitários de saúde foram, era uma experiência que já tinha começado no Tasso, piloto, e eu universalizei para o Estado inteiro. Enfim, fiz um projeto de mudança na educação, que foi um polêmico, um patraceiro, uma desinfressão, consegui fazer, o compromisso era fazer o professor do SELA ganhar mais do que a rede privada, que no meu governo é só mandar por lá, passou a ganhar mais o professor do Estado do que eu falei a ver, porque o 7 de setembro e tal, e havia um programa de qualificação, estabelecer a gestão profissional das escolas, autonomia financeira das escolas, enfim, negociação com os médicos, salário, plano de carreira, enfim, foi feito muita coisa. Agora, a nível nacional, o ponto importante que eu acho que é quando você foi excluído para ministro e, digamos assim, fez um nocaute no PIB brasileiro quando baixou a importação de... A líquida de importação. E aí eles, só para resumir o quadro, eles impediram que você fosse ministro da Saúde, FHC. Não, não foi bem assim, não. Impediram, quer dizer, vetaram a continuidade do Ministério da Fazenda. Mas a história aí também é engraçada, o que acontece é que eu zerei a dívida dívida imobiliária do Ceará. Então, o primeiro, e quando São Paulo usava o Banespa, e o Rio usava o Banespa como emissor de secundário de moeda, nós aqui, no meu governo, eu esterilizei 100% da dívida do Ceará. Eu não destruí, entesorei, para o Ceará não ter mais que pagar juros. Então, é o único caso na história brasileira que foi feito e tal. Nem antes, nem depois, ninguém fez igual. Comecei a ser referência nesses meios, vamos dizer, mais informados de economia do Brasil e tal. Na sequência, tem a história do Tasso virar presidente do PSDB. Como era? Eu, governador, o Tasso no Alpesílio, em Nova Iorque, e o Covas mais o Serra resolveram extinguir o PSDB. Então, tinha fracassado a eleição do Covas em 89, e eu tinha sido o único governador eleito em 90, pelo PSDB, e eles lá em São Paulo, então, resolveram que o destino do PSDB era se reincorporar ao PMDB. E eu fiquei contra. Fiquei contra e tal, e fui a Nova Iorque, conversar com o Tasso, e a gente ficou sentado, morrendo de saudade, sentado no meio-fim da rua, conversando, nós dois, e aí eu disse para ele, nós vamos ter que enfrentar os paulistas na questão do PSDB. Mas como? Então, vou te lançar, que ainda está a presidente. Ô, Ciro, não sei o que ele está, não, fica quieto, nós vamos trabalhar, e tal. E ele topou. Aí o Covas lançou o Scal, com a missão de, ganhando, fazer a incorporação do PSDB ao PMDB. E nós lançamos o Tasso, os mineiros nos apoiaram, o Fernando Henrique nos apoiou, o Centro lá dos paulistas nos apoiou, e fomos para o cacete. O mineiro ia atrás de votos, no interior de Goiás, não sei o que, e tal, e acabamos ganhando a eleição. O Tasso, eleito presidente, isso aqui é uma coisa histórica, também não está muito contada. O Tasso, eleito presidente nacional do PSDB, nós resolvemos montar uma equipe econômica, de alto nível, para preparar o plano econômico, para a candidatura do Tasso, eleito a presidência da República. Aí recrutamos, quer dizer, era Edmar Bacha, André Lara Rezende, Peço Arida, Brasher, Bresser, eram esses cinco aqui. E nós nos reuníamos escondido da imprensa, aí tinha Helena Landau, que virou minha assessora, aqui no Estado. Enfim, eram essas pessoas aqui. Nós nos reuníamos, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio, secretamente, e formulávamos, para preparar o Tasso, para o debate do dia a dia, e embrionando o plano econômico, que ia resolver estrategicamente o problema do Brasil, na questão da inflação e tal. Na sequência desse movimento que nós estamos fazendo, o Itamar Franco, e aí é maravilhosa essa história também, não sei se eu estou passando da hora aqui, mas é uma história seguinte, volta o povo, impeachment do povo, nós fomos para a linha de frente, eu era o único governador na linha de frente do impeachment do povo, acho que eu fico às vezes aborrecido quando eu vejo esses balboquinhos aqui do Ceará, usando as palavras, ditadura, oligarquia, tudo assim, com a leviandade, que não conhece nada, irmão, não vão falando e tal. Mas eu era o único governador do Brasil na luta do impeachment do povo. E o Lula era presidente do PT, o Tasso presidente do PSDB, o João Amazonas, secretário-geral do PC do B, o Coéssia, presidente nacional do PMDB, o Miguel Arraes, presidente nacional do PSDB, e o PDT era a favor do Collor. Nós constituímos um coletivo para encaminhar o impeachment do Collor. E eu, protagonizando, que era um governador muito exuberante, que ia dando porrada na imprensa, não sei o que e tal, e aí o Itamar Franco, vice-presidente da República, me liga, que era me conhecer pessoalmente. Aí disse para ele, senhor presidente, não é próprio. Não é próprio, eu estou nessa luta do impeachment, não quero confraternizar com o senhor, porque a minha questão não é, não quero que seja confundida com o golpe. Isso aqui é uma coisa do país, não sei o que e tal. E o Itamar se aborreceu, mas me conheceu e acho que nasceu daí um movimento de grande amizade e de admiração por mim. Eu recusei com o fraternizar com ele na questão do impeachment. Enfim, tocamos a campanha do impeachment, quando chegou no dia da votação da licença da Câmara, nós estávamos todos na galeria, todos, esse coletivo inteiro, o governador era eu, e passamos assim, duas madrugadas à véspera, catando o voto, a regada do Collor comprando o voto e nós descomprando e denunciando e tal. Eu me lembro que eu falei com o Alberico Cordeiro da Globo para dizer que o Hernandes Viana tinha sumido, que a família estava preocupada porque o Hernandes Viana tinha sido assediado pelo Lafayette Coutinho da Caixa Econômica. E aí o Hernandes Viana aparece na última hora, eu fui em cima dele e tal, enfim, voto por voto, aí ganhamos o impeachment. Quando acabou, nós fomos para um restaurante chamado Piantela, que ainda hoje levam os nossos políticos, eu, o Tasso e o Fernando Henrique. Sentávamos em uma mesa lá no diantela, estávamos jantando, será? Escambando de meia-noite já. Aí chega o Médio e diz o senador, o Fernando Henrique, o presidente de Namafran está no telefone. Aí o Fernando Henrique levanta, vai lá e volta, páreo. Aí só alguma coisa muito grave está acontecendo, ele está matando e chamando na casa dele, uma hora da manhã. Aí lá vamos, eu, o Tasso, Fernando Henrique para a casa do Itamar. Chegou lá uma multidão de gente, um jardim, uma sala, uma cozinha, gente pra cacete, isso aqui. Aí o Itamar, quando nos viu ali, o Itamar pega, o Itamar era colega, anteriormente, do Senado, Fernando Henrique, eu, mas eu vim dos três, o Tasso, o presidente de partida, só ali, pode o ano. Aí o Itamar chama a gente para o quarto, era um lugar que não tinha gente, aí fecha a porta. Mas assim, eu chamei os três aqui, porque eu queria avisar os senhores que eu não vou assumir a presença da República. Cacete. Crise seríssima. Não vou assumir a presença da República. Puta, mas Silvio e Fernando Henrique, como então, mas não vou assumir. Não, não vou assumir, porque o Quercia e o Fleurinho estão com a faca no meu pescoço, exigindo nomear o ministro da Fazenda, e eu não aceito, dá o Ministério da Mariana para eles. E o Lula me telefonou dizendo que o PT, que estava na, que estava na, no movimento do impeachment, não vai, não vai para a oposição. E nessa condição, o Cuécio e o Fleurinho, com o PMDB, quando o ministro da Fazenda e o Lula, em uma oposição, eu não assumo. Cacete, mas para ele, não é possível, não, não está decidido, não assumo, e como vocês são, as pessoas que eu tenho mais confiança, eu chamei aqui para a gente. Aí me lembro, nós saímos assim, aí estava o Krause, o Krause, ele disse, pelo amor de Deus, isso aqui e tal, tinha sido chamado para ser ministro da Integração Nacional na época. E aí o, o Fernando Henrique, o Ponte, ele só estava diante de uma crise sem precedência, um negócio sério e tal. Aí vamos agir, aí dividimos as tarefas. O Fernando Henrique ia ligar para o Cuécio, com quem eu não me dava, que eu tinha chamado de ladrão, ele tinha me processado e eu mantive na justiça a afirmação, o Tássio ia falar com o Lula, eu ia falar com o Lula também, eu ia falar com o Fleury, enfim, cada um foi para o telefone, na época não tinha celular, madrugada dentro, e aí mastigamos, 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 chegamos com o Itamar. só, o Cuécio e o Fleury, abrem mão de indicar, querem apenas ter o direito de vetar se for algum inimigo e tal. Isso é, isso eu posso admitir. E o Lula disse que, disse para mim, o Lula, se a paz diz, ele está mal, nós não vamos para a oposição, coisa nenhuma, apenas não dá perigo de eu conseguir que o PT anuncie que vai chocar a situação. Mas ele fica tranquilo e tal, mas ele está mal, disse assim, não, eu não me basta. Eu vou nomear a Erundina ministro, e eu quero que o PT acerte. Aí, negociação com o Lula, diz, vai ter uma confusão, mas nós vamos poupar a Erundina. Não vai ter mais nada do que uma confusão, alguém vai rezar a representação, mas eu vou dizer que o banco, o Lula, não seja irresponsável, seja irresponsável, isso é um país, rapaz, você está pensando que vai se fuder o Brasil, e você vai surfar, nós vamos para a oposição também. Eu disse para ele, o Pelo Ney já tinha falado, o Tasmin, nós vamos para a oposição também. E aí, o Brasil, como é que fica? Você quer surfar, porque acho que o Itamar vai se desastrar, e você vai faturar. Então, nós do PSDB, vamos para a oposição também. Bonito papel, nós acabamos de derrubar o presidente da República, e vamos agora faturar do desastre do outro. Isso não é um laboratório, não. Falei, aí, sentiu a pancada, e eu disse, eu vou denunciar, como eu denunciei, publicamente, várias vezes. E aí, topou, e aí o Itamar, topou. Anos depois, eu conheci o melhor do Itamar, eu vi que, na verdade, ele assumiria. Ele apenas estava nos delegando a tarefa de resolver o problema que ele não tinha conseguido resolver. Mas vai se explicando porque eu vi o ministro. Então, primeiro, eu ajudo a montar a equipe que estava trabalhando para o Tasso Gereissat C. Segundo, eu começo a ter um certo protagonismo na relação da nova engenharia de poder que o Itamar lidera. E aí, ele pega e escolhe, na hora, ali, o Krause, chama o Krause, que chama o Krause para ser ministro da Fazenda. E o Krause já tenta se descolher. O Krause, pelo amor de Deus, não faça isso. O Krause assume, aguenta, depois a gente resolve. O Krause foi ministro 30 dias. A gente está fazendo 30 dias. E aí, veio o Paulo Haddad. Aí, o Paulo Haddad foi mais tempo e tal, mas, pelo instante, o Itamar aborreciu-se com o Paulo Haddad, não falava mais, não recebia mais do Paulo Haddad. E aí, deu-se um episódio que o Brasil também não sabe, é que o Tasso foi ao Itamar reclamar que o Itamar não recebeu o Haddad. E o Itamar reclamou do Tasso e o Tasso foi grosselístico com o Itamar. E aí, rompeu. Isso na frente do Fernando Henrique, que calado estava, calado ficou. E aí, veio, 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 veio dar o Fernando Henrique, que era chanceler, estava em Nova Iorque, Itamar me disse que vai chamar, pelo telefone, que vai chamar o Fernando Henrique, o que é que eu acho? Ele disse, o sonho da vida dele é ser chanceler, não tinha chance de ser eleger deputado federal, o Fernando Henrique, e ele cerrar a carreira como ministro das Relações Exteriores do Itamar. Aí, o Itamar liga para o Fernando Henrique, em Nova Iorque, que chama ele para ser ministro. Ele diz, de jeito nenhum, Itamar. Não vou, não vou, Itamar. Não, isso é convocação, não pode, não sei o que, isso é, tal tem que ser, tal, o Fernando Henrique baixou a guarda, ele diz, é, se eu me dar pelo menos um tempo para eu consultar a Ruth, a Itamar, tá bom, me ligou o telefone, mandou rodar o diário oficial. Aí, a Fernanda Henrique viaja de noite, quando chega aqui de manhã, tá as bases, os jornais anunciando, ele ministro da Fazenda, ele não tinha mais jeito. O que é que acontece? Aí, eu, o Tassi Brasília, na casa do Sérgio Machado, que é uma casa gigante, lá, perto do aeroporto, por ali, e aí nós chamamos toda a equipe, que era a equipe que ia fazer, vamos dizer, a economia do PSDB, não é candidato do Tasso Eressat, em 94, o Fernando Henrique, pelo amor de Deus, eu não sei de nada, eu não tenho condição nenhuma, vocês têm que me ajudar, e tal, e nós pegamos, chamamos todos eles, de um por um, pelo beijo, chamamos, não, 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 rapaz, é o Brasil, é não sei o que, e tal, me lembro, aí, o Fernando Henrique foi tomar posse com quase todos, menos o Baixo, e aí não podia, porque se o Baixo não fosse, os outros também não queriam ficar, aí eu disse, deixa que eu levo ele, eu peguei no carro, saí dirigindo ali, num caminho mais longo, por trás do lago, não sei o que, e tal, para convencer o Baixo, que ele tinha que entrar, nem que fosse para garantir os outros, depois ele saía e tal, e assim foi a posse de Fernando Henrique, ao fim, com a égua, pelo respeito, percebeu o potencial que aquilo tinha, e no dia derradeiro, do lançamento do plano, não estava lançado ainda, ele percebeu, depois ele acabou a reunião, que foi no apartamento dele, ele convidou eu, o Tássio, e o Covas, e disse, deixa o Serra fora, o Serra contra o Real, mas fomos nós quatro, jantar em um lugar chamado Lakes Baby Beach, sentamos os quatro assim, o Fernando Henrique aqui, à minha esquerda, eu aqui, o Tássio na minha frente, o Covas na frente do Fernando Henrique, aí o Fernando Henrique, começa a seguir, conversa a pódio, vocês sabem, nós somos bons amigos, todos nos querem muito bem, mas o tempo está passando, e pelo quadro que está acontecendo no Brasil, o PSDB vai ter que ter um candidato a presidente da República, e tem o seguinte, não vamos ter clareza, por mais afeto que nós tenhamos um com o outro, eu sou muito delicado, mas por isso mesmo está passando a hora da gente conversar, e eu quero tomar essa iniciativa, nós vamos ter que apresentar o candidato, e o candidato é um de nós quatro, e eu, disse ele, Fernando Henrique, sem qualquer tipo de obsessão, ou qualquer tipo de posição, eu gostaria de eu iniciar a conversa, dizendo que eu gostaria de ser eu o candidato, golpe em cima do Tasso, aí claramente pegando o braço do Tasso aqui, e diz, o que você acha, Tasso? O Tasso baixa a cabeça assim, isso é para mim tudo bem, notoriamente sendo golpeado, para mim tudo bem, aí eu fuzilo o Tasso com o olho aqui do lado, e baixa a cabeça, aí se você, você também, todas as qualidades, já foi o nosso candidato, agora aconteceu melhor, disse, não, Fernando, você já sabe que minha pretensão é ser candidato a governador de São Paulo, eu não sou candidato a presidente, acho que você representará muito bem o nosso ideário e tal, aí, se eu cruzo o braço assim, olha para a cara dele, suposto que eu falasse, aí ele fica sem jeito comigo, mas tem o Sir aqui, que pode ser o nosso candidato também, isso é o Fernando, nós vamos chamar pelo nome todos, mas eu sou candidato a porra de mim, você sabe que eu nem sequer a idade tenho ainda, eu não enterei, eu tenho 35 anos, não tenho cabimento, agora, se você me perdoar a fraqueza, eu acho que isso é o que está acontecendo, é uma grande sacanagem, você, quer isso, rapaz, que palavra mais dura, mas sacanagem sim, passo a cabeça abaixo, sacanagem sim, porque você sabe que o seu papel é bancar o plano, esse plano é brilhante, mas tem riscos políticos graves, seu papel é sustentável, não, eu já disse, quero impor nada a ninguém, não, se for decidido aqui, o que eu fico, eu fico e tal, mas você sabe mais ainda que quem se preparou, quem tem condição nesse momento, quem merece ser, é o Taço, aí, se não, se ele quiser, está resolvido agora, o Taço, não, isso não é para mim não, isso não é para mim não, aí foi a segunda vez que o Taço brigamos, e aí brigamos feio, isso foi fazendo, não, se está tudo acertado, comigo ele não, está mais no abóia, está tudo acertado, isso aqui foi um protocolo, você não tem direito, é a única chance que o Nordeste tem que ter o presidente, o Ceará nunca mais na vida vai ter chance, você não tem direito de abrir mão desse jeito, eu confio com ele, feio assim, no pessoal, enfim, aí o Fernando Henrique vira candidato, sobre agora a sua entrada também na presidência, para o ministério é que eu não contei ainda, que aí é uma premissa, então em função de todas as preliminares, eu estou aqui governando, muito aborrecido, muito, muito com tudo que aconteceu, me afasto das reuniões do PSDB, e ainda completo o Fernando Henrique escolhendo o cara do PSDB, PFL para vice, e lembra que naquela época o nosso confronto aqui era com o PFL, que era o partido do Adalto Miserra, e enfim, eu me afasto completamente, estou aqui na minha, resolvo não ser mais candidato a nada, aceito o convite da Universidade de Harvard, para ser visiting scholar lá, já estou com um caminhamento de aluguel de casa, está tudo certo e tal, e pronto, fico no condenado, aí o Lúcio Alcântara, meu vice, candidato ao Senado, presidente da Assembleia, a época o Chico Aguiar, candidato a deputado estadual, e eu, administrando a minha associação, contasso direitário, candidato a governador. Aí um belo dia, um belo dia o Recúpero, que ficou no lugar do Fernando Henrique, é apanhado da tal crise da parabólica, só para registrar aqui, ele ia se preparar para dar uma entrevista com o Monfort, e a entrevista ia entrar no ar daqui, ia começar o vivo daqui 15 minutos, e ele começa a conversar com o Monfort, e fala um monte de abobrinha, e aquilo é capturado pela parabólica, e entra na TV, por assinatura, e é replicado pelo Jornal Nacional, aí o Itamar demite ele na hora, e eu vendo o problema, eu já estava retraído aqui, não queria mais saber, eu vi o problema, assim, isso aqui vai dar merda grande, aí eu pego e ligo para o Itamar, e eu que ligo para o Itamar, ô presidente, eu estou lhe ligando, eu sei que o senhor vai ter a sabedoria para fazer, mas só para registrar aqui de baixo, que isso tem um potencial explosivo, de confiança, de, não, estou convencido disso e tal, se o senhor me permitir uma ponderação, eu sei que o senhor vai sair, ser capaz de dar, mas gostava muito disso, essas vendas, eu sei que o senhor vai ter a sabedoria para fazer, mas o senhor me permitir, eu tenho uma resposta, não, eu queria muito lhe ouvir mesmo e tal, eu disse, olha, hoje é sexta-feira, e a solução melhor, é o senhor pedir, me cumprir um pedido público, me desculpe, e o senhor perdoa ele e tal, não, não, o senhor não aceita, o senhor não admite, não, o senhor me permite continuar a ponderação, não, eu quero lhe disso, não precisa mais falar, eu quero me ouvir e tal, então o senhor tem que achar uma pessoa, daqui para segunda-feira, segunda-feira o mercado abra, já, não, também estou de acordo, vai ser assim mesmo, e o senhor tem que escolher uma pessoa que seja instantaneamente identificada como sucessor do real, não interessa quem é Chico ou Manel, mas quem é um cara que vai dar continuidade exatamente ao que está feito, não, estou de acordo e tal, o senhor me permite algumas sugestões, o senhor sabe que eu participei da construção de tudo isso aí e tal, não permita, só, um homem que está pronto para ser, é o Pedro Malan, é um burocrata de carreira, recente, não sei o que e tal, ou é de má baixa, sabe bastante bem o que está acontecendo, também o cara que não tem missões, vai servir ao país sempre, é, são bons rapazes, mas eu estava pensando aqui em convocar o governador do Ceará, e eu que liguei para ele, para falar essas coisas, aí disse, como é presidente? Sim, o senhor ouviu certo, eu estou pensando aqui em convocar o governador do Ceará para assumir essa missão, o senhor presidente, eu me sinto extinguido para o senhor lembrar, mas eu sou o único que não pode, o senhor sabe, não, não sei o que, que está a convocação, e eu fiquei no constrangimento, cacete, eu trabalho, agora me fez, me fez, me fez, aí o senhor me deu um tempo aqui, eu estou desorientado, eu estava olhando ali, daqui a 10 minutos, 10 minutos eu não atendi mais, isso era a sexta, mas não atendi mais, não atendi mais, e aí saí, me lembro que fui jantar com a Patrícia, meus filhos, no restaurante chileiro, e eu atendi, aí chega lá o ajudante de ordens, casa militar, o presidente quer falar, eu sou urgente, aí eu ligo para ele de noite, pô, presidente, eu me peço desculpas, porque eu não quis, eu não quero ser pressionado, o senhor tem que pensar melhor, eu não posso ser, eu estou aqui na minha sucessão, na educação, na educação, não deixa, não deixa, não deixa, aí eu disse, o senhor me permite consultar duas pessoas, diz quem são, o meu pai, e o Tasso gerenciado, aí tudo bem, vai consultar e tal, o senhor me liga em seguida, perfeitamente, sete sextas, dez horas da noite, aí eu ligo para o Tasso, o Tasso terminando, comício de Quixadá, candidato a governador, o Tasso, o presidente estava me chamando para ser ministro e tal, você não está nem louco, você não está nem louco para aceitar um negócio desse, se der certo, foram os outros que fizeram, se der errado, você que é o responsável, não entre nessa não, ele está mais maluco, aí eu ligo para o meu pai, você não está nem doido, foi muito parecida, se der certo, foram os outros, se der errado, não sei o que é, aí eu ligo para o Tasso, aí eu ligo para o Tasso, o presidente, olha, não vou poder aceitar, eu quero olhar a graça de novo, não, o senhor não está entendendo, governador, isso não é um convite, é uma convocação, eu vou lhe deixar, vou me permitir que o senhor durma, amanhã, o senhor me dá a resposta, mas é uma convocação, aí sabe, liga, 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 eu não dou a resposta, não atendo o telefone, e aí tinha uma dupla de, vôlei de praia, no Ceará, o Fred Roberto, campeões mundiais, não sei o que, ele está indo jogar na praia do Futuro, aí eu fui para a Praia do Futuro, às 10 horas da manhã, domingo, e estou lá, daqui a pouco, lá vem o chefe da Casa Militar, que era o Paranel, o Paranel, ou o Damasceno, acho que era o Damasceno, os Badulá, que é de lá, vem ver, ele chega assim, fardado na praia, e tal, e diz, boa, boa, uma porcaria, Edson, a indigação do Presidente da República, e o Dr. Tasso, ligou agora, pedindo para, não existia celular, o Dr. Tasso pediu agora, para o senhor ir urgente na casa dele, pediu para ele dizer, que é tudo muito grave, que é o caso dele ali mesmo, cheguei lá, o mundo pode se acabar, vou voltar, senão deixa ele ir para a missa, eu cheguei lá, cadê o Dr. Tasso? Ele disse, foi para a missa, mas disse para o senhor ligar, para o senhor ficar aqui, que ele vem, já já, aí quando chegou, isso é muito grave, muito grave, mudou tudo, o Fernando Henrique está lá, em Porto Alegre, o estudo pode ser pesquisado, está lá em Porto Alegre, diz que o tracking, que é a pesquisa diária, caiu 10 pontos na classe média, e o presidente Itamar, convenceu-se que você não vai ser, mas não andou ainda, porque o senhor está evitando falar com ele, mas disse que se não for, se não for você, ele vai botar o Barro de Castro, economista, nacionalista, completamente contra o plano, não sei o que e tal, e aí o equipe está todo demissionário, que só fica se for você, então mudou tudo, você vai ter que ir, é um sacrifício, é uma loucura, mas agora é o Brasil, é você que vai ter que ir, e o Fernando Henrique quer falar contigo, aí ele falou, tá bom, liga aí, eu tinha me afastado, o Fernando Henrique, ele falou, ó senhor, você sabe que eu não, não seria você o nome e tal, quero ser muito franco, por mim seria o Malão, ou o Bach, foram os dois que eu indiquei, eu ainda não, mas ele não aceita, e disse que vai na manhã nomear o Barro de Castro, e a equipe desse cara está toda embora, e eu estou te pedindo agora, em nome do país, em nome do partido, em nome próprio, para você fazer esse sacrifício, se eu tem caldo, e pronto, bem, eu não serei eu o responsável, por tal desastre, liguei para o papai, vai lá, situação da idade, não tem jeito não, aí ninguém para o Itamar, presidente, sobre desculpa aí e tal, mas eu soube que, se o senhor ainda achava, que eu posso ser útil, não, eu estou aguardando a sua resposta, então, deixa eu lhe fazer aqui algumas ponderações, o PMDB me detesta, porque eu chamei o QS de ladrão, não sei o que, não tem problema, deixa eu lhe dizer, que os bancos me odeiam, porque eu vivo esculhambando, essa população, não tem problema, eu já adercei muito o cartel, o oligopólio, o oligopólio do Brasil, são textos e textos, não tem problema, eu quero que o senhor venha, a autoridade completa, para fazer o que eu sei, o senhor vai saber para mim, se o senhor acha que eu posso ser útil, eu vou, domingo, aí embarco, dia 7 de setembro, domingo era 6 de setembro, entrego o governo do estado, por desembargador Alberto Barleal, que disse para mim, se eu não tenho condição, posso assumir isso, não, se eu assumi aí, para me ajudar e tal, não, se o senhor continuar governando de lá, e ele fala, não, isso não, o senhor tem toda a autoridade, eu só dou as suas ordens, então, ele vai subir o governo na marra. Mas aí a avenida que você teve, o PIB, na primeira 24 horas, foi lá, intervenção, não foi nas primeiras 24 horas, a primeira 24 horas foi a redução das alíquotas, e isso não é por, isso não é por nada, porque eles já tinham destruído o plano, os outros planos todos, a inflação no Brasil, ao contrário do mundo, que é uma doença da moeda, no Brasil é a inflacionar negociata das elites, e por quê? Porque era uma espécie de imposto que pesava sobre o povo trabalhador, que não tinha ativos a indexar, todo mundo que tinha esse ativo financeiro indexava, então o supermercado não precisava fazer conta de estoque, precisava vender que está o dinheiro no banco, certo? Banco, aí nem se fala, então a inflação era uma negociata, negociata que não ganhava um imposto não consentido, não deliberado, que pesava só sobre a salariada, da classe média para baixo, e como é que eles faziam? Na hora que você cessava esse imposto, pelos tabelamentos, congelamentos das experiências anteriores, isso imediatamente vira renda, na classe do povo, trabalhador de classe média, agravado por uma desconfiança de que a criação paga a eleição, como já tinha citado outras vezes, então essa renda adicional vai imediatamente para o consumo, então você explode o consumo em 48 horas, e a capacidade instalada do país de produzir, há anos estagnada, não produz com o mesmo volume, aí o que acontece? Está parece um leilão, em que o rico para tirar o povo de volta, paga ágil, para tirar o povo da jogada e ficar com as coisas, o rico paga ágil, e a ágil vira inflação, e é assim que estava acontecendo, o real estava morrendo direitinho, eu me lembro, no primeiro dia eu tomei posse, peguei o avião da Fábio, o presidente Itamar estava recebendo o grupo do Rio, que é essa instituição internacional, que é o único caso do hotel do Rio, do hotel Glória, aí eu fui lá e disse para ele, está aqui, vamos foder o plano real, e a primeira coisa é a seguinte, a indústria automobilística, eu chamei o dois e mandei, e mandei um observador do ministério, para o Santos Dumont, porque eu aposto, como eles vêm junto, quem era o presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho que vinha a ser meu vice depois, e o presidente da Anfab, não deu outro, tiraram as fotografias, desceram no jatinho, o que eu chamei no tempo de coalizão inflacionária, o presidente da Anfab com o Paulinho, se acertaram, fazendo uma cor de reindexação de salário, e os preços dos carros aumentaram 17% ali mesmo, mas está aqui o exemplo, então eu vou mandar desfazer o acordo, se eu sou meu apoiado, vou mandar desfazer o acordo, e vou abrir o dente para eles, então, já lhe disse, faça o que for necessário, eles vieram dois, mas o ministro, meu amigo velho, mas o ministro, o senhor está pedindo, pela primeira vez na história, a gente desfazer uma coisa, Paulinho, esse acordo inflacionário, vocês já fizeram contra o real, contra o cruzado, contra o cruzado, depois também não vai fazer, você não está entendendo, vocês querem brincar, então, tá bom, eu vou ver se você consegue repassar para preço, com o que eu vou fazer, aí naquela tarde, pá, não teve brinquedo, reduzir as alíquotas de importação, e isso nós estávamos com 100% de capacidade instalada no par, trabalhando em três turnos, e já tinha margem para ele fazer, usar o acordo e espetar no preço, e eu cavar o plano, depois Paulinho encontrou mil vezes, e o plano era esse mesmo, ele destruiu o plano, e também os candidatos, tudo, 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 que onde havia a haja, opa, e esse pessoal, não deixou você assumir, aí é o seguinte, o Fernando Henrique, quando acabou a eleição, tudo certo, o Fernando Henrique disse na frente do Tasta, do Renato, da mulher dele, que eu não, não pode mais assumir, que tinha que dever a eleição dele a mim, eu esperei na hora, e repito aqui, não é verdade, isso é uma gentileza sua, se ganhou pelos seus méritos e tal, mas aí, e eu fiquei ali no ministério, fazendo a transição, então eu fui nomeado pelo Itamar, como elemento de transição, todo dia eu trabalhava duplo, trabalhava no ministério, ia para a equipe de transição do Fernando Henrique, leve, traz, leve, traz e tal, e o Fernando Henrique, pela estrada me convida para ser, manda escolher o ministério, a fazenda não, e eu disse, não, eu já lhe disse, eu vou para os Estados Unidos e tal, ah, pare, faça isso, escolha o ministério, eu não se sinto mais confortável, na fazenda você sabe, eu quero destruir o poder da fazenda, você sabe o que é poder demais, e eu disse, eu acho muito bom você fazer isso e tal, mas aí chamou o Paulo Renato, para ser ministro do planejamento, e o Balan, que é uma personalidade menor, para ser ministro da fazenda, e que chamou o Serra, para ser ministro da educação, e o Serra não aceitou, e aí, o Fernando Henrique fala para mim, porque o Serra trabalhou contra, o plano real trabalhou tudo, pela estrada o Serra chantageou, e aí pega o nome do Serra ministro do planejamento, aí quem liga sou eu, lembro que eu estava indo acessar o tratado de ouro preto, e aí fiz uma denúncia pública, aí o Fernando Henrique responde lá de Brasília, na época era broadcast, a internet era precária, mas já tinha, então era broadcast do Estadão, aí o Fernando Henrique dá uma declaração em Brasília, ministro no meu governo, que fala mal de ministro, é ex-ministro, aí eu replico de lá, e o senhor ministro do Itamar, e o senhor ministro do Fernando Henrique, nem serei em nenhuma casa, nem com nenhuma circunstância, pronto, ouro, acabou. E aí, e aí a sua... E aí fui para os Estados Unidos. E a sua chegada a candidato para o presidente? Fui para os Estados Unidos, aí comecei, aí saí do PSDB, fiquei sem partido, escrevendo, achando que chegava de vida pública, tinha 37 anos, aí escrevi um livrinho, junto com o Mangabeira, que é o próximo passo, alternativa prática ao neoliberalismo, e não é por nada, o livro é muito simples, mas foi o primeiro texto acadêmico, escrito numa língua latina, contra a esmagadora hegemonia neoliberal, naquela data. Por isso, esse livro foi traduzido no México, que era o Jorge Castanheira, que era professor da NYU, depois foi ser chanceler, mas era nosso amigo, professor da NYU, e traduzido nos Estados Unidos por ele, Jorge Castanheira. Em função desse livro, nós criamos um grupo de políticos e acadêmicos, de centro-esquerda latino-americano, que nos reuníamos as primeiras vezes, clandestinamente. A primeira região foi no México, e aí era uma babel completa, mas era clandestino, porque os argentinos da FREPASO e da União Cívica Radical não podiam ser vistos juntos. Enfim, toda essa gente aí. Então, e a gente fazia as reuniões, e do Brasil, éramos eu, que era fundador do grupo, convidamos o Lula, o Brizola, o Marco Aurélio Garcia, e o Itamafã. E aí, os debates eram de construir uma alternativa. Eu me lembro que um coronel venezuelano, que tinha invadido o parlamento com revolta na mão, chamado Hugo Chaves, foi preso, saiu anistiado, pediu para entrar no grupo. Nós fizemos a discussão, e não aceitamos ele entrar no grupo, e achava que ele não era democrático. Não deixamos o Hugo Chaves entrar no grupo. Mas tinha muita gente desse grupo que virou presidente. O Vicente Fox virou presidente, a Barquellet virou presidente, o filho do Aminami, que foi candidato presidente, é o Aminami, o Chile. Isso era um grupo muito interessante. O Lula virou presidente. E aí nós começamos, enfim, nesse debate, eu, morando fora, eu venho aqui, venho lançar meu livro, me lembro que eu estava nesse momento com a questão pessoal, eu tinha me separado, eu tinha me apaixonado pela Patrícia Pilar. E a revista Veja, e meus filhos estavam morando aqui, e eu morando só lá, a Patrícia Pilar vinha embora, me separava lá, nos Estados Unidos. E a revista Veja pegou minha filha na porta do colégio, e perguntou para ela, minha menina com 9 anos de idade, 10, se era verdade que o pai dela estava namorando com a Patrícia Pilar. Coisa de calhorta mesmo, só por conta de sempre, porta-voz da protocracia brasileira. E eu não era mais nada, não era mais nada, mas eu achei que calhota. E onde eu chegava, no lançamento do livro, tinha um repórter da Veja para me perguntar sobre esse assunto. Aí eu disse, não pergunte não, pergunte não, eu não devo satisfação a ninguém, tenho uma vida privada, estou aqui lançando meu livro, barbado e tal. Aí eu me lembro, no Recife, o rapaz chegou e disse, olha, eu sou repórter, eu vou ter que perguntar, você vai perguntar, aí vai levar um bufete aqui, você dá uma cara aqui mesmo, entendeu? Ele gravando. Sou um particular, não é possível dar uma insatisfação, revista de calhó, desse tipo, então é um gangster, não sei o que e tal, eu tenho filhos, criança, enfim, as pessoas não têm nada a ver com, as outras pessoas não têm nada a ver com a minha vida pública, nem com o ódio da Veja, pergunte, pergunte, porque você vai levar um tapa aqui agora mesmo, na frente da imprensa do país. Enfim, mas um dos convites foi apresentar o meu livro para o PPS, Partido Popular Socialista, sucessor do Partidão, dirigido pelo Roberto Freire, e na data desse partido tinha dois deputados federais, o João Herman, de Piracicaba, que tinha como prefeito hospedado o primeiro congresso da ONU na redemocratização e o participei da ONU, inclusive como candidato na reabertura da ONU, em 79, e o Sérgio Arouca, do Rio de Janeiro, que é um dos protagonistas do SUS, um dos idealizadores do SUS, só tinha esses dois deputados. Aí eu fui para Brasília, uma reunião no auditório, e aquilo só partir de esquerda, topa. Eu fiz uma apresentação de quatro horas de um ideário alternativo ao neoliberalismo, aplicado não sei o quê, papapá, papapá, e pergunta, resposta, pergunta, resposta. Quando acaba ali aquela dinâmica, não acaba, está na verdade o cara de Minas Gerais, o Juca Ferreira. Ministro, muito bonita as suas ideias, parece ter consistência, de fato, há uma proposta alternativa, completamente defensável, mas o senhor vai ficar só escrevendo e falando por que o senhor não vem para a militância aqui, por que o senhor não se filia ao partido e vamos apresentar isso como alternativa para o país, o velho, né? Eu não me recuso, não, eu sou um homem de luta, aí o Roberto Freire não acreditou, se aceita filiar, só não. Em princípio, sim, vou pensar, assustar o pessoal, eu estava pensando em largar, ajudar nesse ambiente acadêmico, calma. Aí vazou para a imprensa, naturalmente vazou, aí o doutor Miguel Raio me liga, olha, se você vai se filiar o partido, se virem conosco, o PSB, tem sua cara, nós estamos ouvindo falar dessa proposta e tal, aí o senhor, tá bom, vamos conversar e tal, aí eu venho fazer essa apresentação aqui no Recife, lá fui eu fazer a apresentação no Recife, para o doutor Miguel Raio todo, não sei o que, então acaba ele, insisto para eu me filiar, ele diz, olha, eu estou agitando, vamos examinar aí, eu vou conversar com a minha família, com o pessoal, mas eu mesmo estava resistente, tinha muito de sabor para essa merda toda, ajudei o Fernando Henrique, que virou essa merda, que virou e tal, estou assim meio ressabiado, pessoal, o que eu não posso é lhe garantir candidatura à presidência, não, Tom Miguel, estou interessado nisso, estou interessado nisso, aí ficou ali um negócio entre o PSB e o PPS, eles falando na imprensa e eu pensando, aí o belo dia, eu pego um discípulo pelo PPS, que era menorzinho, dois deputados, não era candidatura à presidência, eu queria começar de novo, por causa da minhota, né, do velho, aí os babaca aqui falando de novo em oligárquico, aí, está me comovendo, porque é impressionante como as pessoas usam as palavras como levem e andarem, eu não leio o que é que foi o Frank Rabeu e o Ascioli quando falaram os discípulos, bom, aí, eu resolvo ir, e aí, isso é Eduardo Campos, pede para falar comigo, eu digo, estou no aeroporto de Guarulhos, passando para Brasília, se você espera aí que eu vou de jato, vai lá, papai, não faça isso, filie no PSB e tal, não, mas não, não é nada não, não é coisa, não, eu já estou decidido, vou filiar no PPS, vou começar de novo, aí, entrei no PPS, e comecei a fazer esse movimento, de espalhar a ideia e tal, teve a ideia, então, não sei que já está a presidência da República, tá, o CERN, conseguiu, uma coisa, que é a sua, desplicência, para detalhes, em números e aproveitou eles que metem. Mas, pois é, mas assim, não tem desplicência para número não, ele criou, inclusive, essa versão, que eu tenho desplicência para número, eu sou, é cruel com o número, o que eu disse, por exemplo, é que, no, que o Brasil estava com um salário mínimo equivalente a 40 dólares, na época, na discussão, a canoa hiperinflação, que já tinha, não sei se não, um acesso depois da crise, e que o Brasil suportaria perfeitamente um salário de 100 dólares, um salário mínimo equivalente a 100 dólares, e que eu me comprometi a aplicar, porque eu já tinha aplicado como ministro da Fazenda. Aí, o seguinte, o salário mínimo, como ministro da Fazenda, 97 dólares e 60 centavos. Foi como houve a mudança. Não, não foi só isso, não, aí deu sim, houve uma reunião, que eu chamei de Operação Bandeirante 2, Albano 2, houve uma reunião, em São Paulo, convocada pelo Fernando Henrique Cardoso, na casa do Roberto Setúbal, do Olavo Setúbal, na época, pai do Roberto Setúbal, que está aí hoje, dono do Itaú, estavam presentes, a plutocracia brasileira, a Tonia Hermílio de Moraes, e tinham alguns amigos meus que estavam lá, e o Fernando Henrique fez assim, a seguinte introdução na reunião, ó, eu chamei os senhores, porque este rapaz é um louco, como é, é um rapaz, é um louco, eu conheço ele profundamente, não tem nenhum tipo, vai tocar fogo no país, e o que eu podia fazer, já fiz, e ele está ganhando a eleição, vai ganhar a eleição, aí estava o João Roberto Marinho, na reunião, e é preciso que os senhores ajudem, porque o que eu podia fazer, eu já fiz, aí estou tomando a decisão ali, de me trucidar. Na sua presença, eu soube os detalhes, porque um camarada que estava lá dentro, imediatamente, quando acabou a reunião, ele me interessa, ó, vem merda, grande pra ti ali, o Fernando Henrique entrou na reunião, eu mesmo tomei um susto, falou isso, 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 que eu acabei de me produzir, e todo mundo tomou o compromisso de cada um fazer a sua parte. Essa elite, aí eu falei, deu um escândalo, eu chamei, Operação Bandeirante 2, a reunião dessa mesma plutocracia para financiar a repressão, a tortura e tal, e esta aí foi para me trucidar, embora com argumentos menos, menos truculentos, mas não menos letais e antidemocráticos. Então, existe um elite e uma plutocracia que a Bia tem que ter. Completamente, completamente. Aí está hoje. Hoje, mais do que nunca. E ela vai esquentar em 14. Hoje, mais do que nunca, naturalmente hoje, o que que eles conseguiram? Eles cooptaram a estrutura central do PT. O PT está executando o epicentro dos compromissos que eles querem. Eles tiveram que engolir um galope do salário mínimo, tiveram que engolir um galope do crédito, tiveram que engolir, não sei, muita difamação, muita calúnia, uma tentativa de golpe, como foi instalada em relação ao Lula do Mensalão, foi uma tentativa genuína de golpe, eu estava dentro e vi, o que que estava acontecendo. E comecei com vários deles para dizer que nós não íamos topar o golpe e disse para eles o que que nós íamos fazer. Mas sobre a semelhança, assim, Mensalão... Então, Mensalão é um escândalo real. Dispuda outros, é do seu patrimonialismo de esquerda, a ideia de que o fim justifica os meios, e a ideia de ser apreendido de mafioso, sendo mero punguista. Porque ali a ideia do Zé Disseu era cometer o crime perfeito. E o crime perfeito qual era? O Daniel Dantas introduziu com o Marcos Valério, que era o cofinanciador dessas coisas por PSDB. O Zé Disseu, como paulista, vê o mundo através de São Paulo. O São Paulo só tem o PSDB e o PT. Se o PSDB roubava com o Marcos Valério, e com a Visa Net, e não sei o que e tal, se o PT replicasse com as mesmas pessoas, as mesmas práticas, não haveria chance nenhuma disso jamais dar problema. Por quê? Crime perfeito. O outro lado fez a mesma coisa. Só que o Lula, de fato, não sabia. Por que o Lula não foi derrubado na hora que o Lula... Ele não foi derrubado porque nós nos organizamos. Nós nos organizamos, ou foi escalada para derrubar o Lula. Mais de 20 pedidos de impeachment foram produzidos. A eleição do Severino para a mesa da Câmara foi para receber foi para receber os pedidos de impeachment e tentar prosperar com eles. E a derrubada do Severino é porque nós conseguimos fazer o Severino virar para nós. E eu ajudei todos esses movimentos. Essa esfrutocacia é muito poderosa, não é? Dramaticamente. Hoje menos, porque havia monopólio de informação. É possível governar com ela, até porque ela é um dado da realidade e não se extermina dados da realidade na democracia. Agora é preciso organizar os desorganizados se a gente quiser ter força para mudar a hegemonia. A grande questão é a seguinte, se você quiser dinheiro, na prática, é o conflito distributivo do país. Deste ano, o Guido Manto ainda fez, acho que eu me dar raiva de lembrar, este ano, nós estamos falando aqui no dia 12 de dezembro, não terminou o ano, o Guido Manto entregou aos oligopólios e cartéis 80 bilhões de reais de dinheiro público com renúncia fiscal. Isso quase tudo virou remessa de lucros e dividendos para o estrangeiro, especialmente na indústria do Catello, no oligopólios e na indústria automobilística. É isso aí. O... o Ike Batista levou e contando uns 20 bilhões de reais do BNDES. E contando. E assim sucessivamente. Sabe quanto é que o Brasil vai entregar a 10 mil famílias de rentistas do país que tem os bancos como intermediários? Esse ano, 186 bilhões de reais. Sabe quanto é que o país vai investir para tudo investimento? Menos de 41 bilhões de reais. A própria presidente Dilma recorda agora do jogo. Sim, claro. Ministro, e a... é possível melhorar a imprensa, mudar a imprensa, conviver com a imprensa, concentrada? Assim, uma péssima imprensa é melhor do que qualquer não imprensa. E eu tinha até uma concepção. Eu acho que essa ideia despótica, esclarecida, que tem frequentado ambientes de direita e de esquerda, de regular a imprensa é uma estupidez. O que regula a imprensa é um cidadão crítico. Que desliga a televisão, que muda de canal. Por exemplo, eu não vejo mais nenhuma TV comercial há 10 anos. E só uma pessoa, talvez, entre os... 100 pessoas melhor informadas do Brasil. eu não vejo televisão há 10 anos, TV comercial, há 10 anos. Ligo a televisão para ver o horário eleitoral, quando tem campanha, ou para ver os intervalos que são extremamente criativos, e também programas, pensadas da Rede Globo, cagadas intelectuais do senhor Arnaldo Jabô, me impõe. Arnaldo Jabô é um imbecil, sabe? Ele quer ser o Paulo Francis, não calça o sapato. É um imbecil, é um babaca que agora foi elevado. Merval Pereira, comentarista político, meu Deus do céu. Você tem a Santa... Não, tudo bem, a academia... Mas comentarista político, Milha Leitão, comentarista econômico. Percebe? Tudo gente boa. Tudo gente boa. Eu cresci, discutindo a economia com o Bressa Ferreira, com o Rick Cooper, meus companheiros, meus pareceros, com o Arnaldo, com o Arminio Fraga, conheci o Arminio Fraga, garoto, trabalhando no Pussol, e eu convidado para fazer palestra num converscote no Canadá. Eu convivi, eu conheço o Jeffers Sacks pessoalmente, comei café e almocei na casa do Jeffers Sacks. Tenho que aguentar isso. Eu tenho entrevista minha para a Milha Leitão, nas vésperas do colapso cambial de 99. Eu disse para ela, Milha, essa entrevista vai ficar muito ruim para você. O problema é que não tem imprensa no Brasil. Não tem imprensa no Brasil, tem uma turma bem-intencionada, se esforçando, repetindo intruísmos. Verdades óbvias, bombagens, ululantes, e pronto. pedantismo, gravatinho e borboleta como é um daquele outro lado. Vidor. Vidor, documentarista econômico. Paciência. Ministro, como é que faz política com a imprensa desse jeito e com o financiamento da grande empresa? Fazendo política. O maior vetor de formação de opinião é o político. Imprensa é meia. Bote uma ideia e aí estabeleça uma ideia com mérito. Tudo bem, não estou dizendo que é fácil, nem que é equilibrado, nem nada. Em 1998, quando eu fui candidato, aí a grande imprensa acha que engana quem é a mim, eu fui candidato a presidente da República e naquele ano o Fernando Henrique conseguiu a reeleição dele que nenhum órgão de imprensa se eu fizesse fizesse nenhum debate. Ponto. Simples assim. Isso é da história, não tem arrependimento. A Globo se arrepende de ter apoiado o golpe, daqui 20 anos ela vai se arrepender. Não tem conversa do alinhamento instantâneo, tosco, bruto, grosseiro, difamante, castrador do debate, antidemocrático, que até hoje, no ano da graça, de 2013, foi no século XXI. Não houve nenhum debate. E tem mais, a Rede Bandeirantes convocou o debate e o Fernando Henrique mandou desconvidar e eu fui convidado e desconvidado para o debate. Eu tinha tirado a máscara do Fernando Henrique em 1998, na frente do povo brasileiro. Podemos ter antecipado o Lula na presidência da República e o país não tinha sofrido o que tanto sofreu. Embora o Lula também sofreu o poder porque beijou a cruz. Aquela carta aos brasileiros que o Lula escreveu acha genial o golpe publicitário e tal, mas aquilo é uma inflexão covarde. E pior é o seguinte, com o assentimento de todos nós, eu, inclusive, que nos rendemos por belíssimo e a ideia de que nós temos que conciliar senão não vamos avançar. Em parte foi verdade. Em parte foi verdade. Mas agora paramos. Mas a Dilma não assinou nenhuma carta. Não, não assinou, mas é beneficiária imediata, até porque não tinha militância para ser presidente do Brasil. Nem história do PT. Era do PDT, foi formada como parte do PDT. O senhor tem esperança? Mas de novo, isso foi possível porque a elite, inclusive o Lula, protagonizou a minha exclusão do debate. E não é por mim, é que se destruiu uma possibilidade de uma ideia nova aparecer para estressar o debate. Como? Optando a Eduardo Campos. que me tirou o direito de ser candidato. Os candidatos serão uma reputição. Sim, claro. Até porque já está escrito nas estrelas que enquanto for assim, o debate circunstrito a PT e PSDB, o PT vai dar no PSDB tantas vezes quanto sejam apresentadas. Com o meu apoio, inclusive. Porque em uma eleição majoritária você vale pelo que é e pelo que nega. então se eu não tenho um grande entusiasmo pelo projeto do PT hoje, eu tenho um entusiasmo definitivo pelo que ele nega. Você imagina o PSDB voltar com o Aécio, o PSDB com o Fernando Henrique já foi um desastre. E olha que o Fernando Henrique é um cara de alta estatura, intelectual e respeitabilista. Mas no trabalho, meu, era meu amigo, ou é meu amigo, eu gosto dele, mas assim, no debate político, francamente, eu conheço uma ideia, uma ideia, o cara vai ser presidente do Brasil ou o candidato presidente do Brasil, não se obriga a ter uma ideia. E o problema de não ter ideia não é negócio de academicismo, intelectualismo, não, é a questão seguinte, que o que precisa ser feito no Brasil precisa ser publicizado para que haja uma coesão, uma organização dos setores amplos da sociedade que estão desinformados, atomizados e que tendem a recuperar, como hoje nós estamos vendo. É mundialmente conhecido que uma das formas que o socialismo, que o esforço de esquerda tem para distribuir renda dentro do marco capitalista é a tributação progressiva da propriedade. Neste momento, o Roberto Claudio está estabelecendo a inovação do IPTU, estabelecendo alguma progressividade, o PSOL está contra, o PT da Louisiana contra, e isso, então, se dizem de esquerda. O CID está estabelecendo uma contribuição de melhoria, porque ele faz mil quilômetros de estrada que pega uma fazenda do latifundiário e multiplica o valor da fazenda por 10 porque a estrada vai passar. E aí, está aí a esquerda, o PSB do Ceará fazendo um discurso contra. Então, está tudo de cabeça para baixo no Brasil, por quê? Porque não tem ideia os so-calleders, os assim chamados autorreferidos e de esquerda viraram os protagonistas da direita, do pensamento orgânico da direita, e o crime perfeito de novo está acontecendo, está tudo dominado. Eles têm a CUT, eles têm a central de caixa, eles têm os grêmios estudantis, aí eles pensam, ele tem tudo, o sumô, aliciamento, fisiologia. Aí, o que aconteceu? A sociedade, atomizadamente, foi para a rua quebrar vidraço. A esperança, a rua? A rua é uma esperança grande, é evidente que está sendo malversada por um movimento proto-fascista, porque falta ideia. Então, o black bloc é nada menos do que proto-fascista. E a ideia é o seguinte, na Europa, e eu até entendo, na Espanha, entre 18 e 25 anos, tem 42% de desemprego. A esquerda já foi ao poder e melou a vara, para não dizer que cagou o pau. A direita já foi ao poder, estragou também. Então, todo itinerário ideológico, que é o mal, o esmagador, tudo o neoliberalismo faz. Os escombros do neoliberalismo é isso. A política, como linguagem, não responde mais nada. E aí, a meninada vai para a rua quebrar a vitrine e tocar fogo em carro. Eu, até se fosse espanhol, provavelmente, estaria teorizando sobre a necessidade dessa transição. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil tem uma agenda gigantesca dentro do marco democrático, dentro do marco conservador, dentro do capitalismo, para a gente acelerá-lo à superação das desigualdades. Sabe, coisas toscas, tipo, meritocracia no serviço público. Mas nós estamos condenados ao PT, então? Nós não estamos condenados a nada. Todo mundo no Brasil que pensa que é dono do poder, imediatamente vira a página do passado e a execração da história muito mais cedo do que supondo. O PT, como tal, já é um caricatura. Sabe, um PT que representava a crença idealista de um governo limpo, sob o ponto de vista moral, de um governo comprometido com a mudança estrutural da sociedade de classes terrível que o Brasil tem como economia pior de se distribuir no mundo, já é uma caricatura, já não existe mais. Nós votamos no PT porque não tem uma alternativa, mas a alternativa vai surgir. E não é a Marina com as suas conversas mole. Mas vai surgir até em 2014? Não é provável. Não é provável. Ainda em 2014, ainda é um médio. Se não pela afirmação, e eu gosto dela, mas não gosto do governo dela, pela negação, porque as pessoas precisam saber que as coisas podem piorar. também. Ministro, deixa eu puxar aqui... Sabarina vira presidente do Brasil, as coisas pioram, mas não tem ideia. O senhor Aécio, vixe, nossa senhora, o senhor Eduardo em campo entrar, menos mal, mas isso é tragédia também. Volta, recuo. O Brasil recuo. O pior é o seguinte, o recuo organizado para algum lugar ainda é uma coisa que se pode fazer. Quando o Napoleão Bonaparte recuou, ele fez um recuo organizado, perdeu milhões de pessoas. O Tchaikovsky mortalizou isso na abertura de 1812, mas foi um recuo organizado, ele sabia para onde estava indo e por que estava recuando. No caso do Brasil, é simplesmente que nós estamos diante de projetos pessoais. Projetos pessoais absolutamente toscos. e isso é grave demais. Fiquei uma palavra sobre o Ceará. Décadas de bons governos, governos assinam a média em qualidade. O senhor acha que o Ceará se desenvolveu, precisa fazer mais, fez menos? O Ceará se desenvolveu, mas se desenvolveu deixando para trás um quarto da sua gente. Porque hoje ainda, o Ceará tem 27%, portanto, quase um quarto da população que vive na agricultura primária de subsistência. E isso representa 2% do milho. Então, este é o Ceará que está ancorado no século XIX. Só que no século XIX, formava preços localmente. Como é que se fazia? Você tinha o boi, era do latifundiário, o algodão era de terça, era de meia, o milho e feijão de terça, de meia, e era certo a rentabilidade do negócio. Por quê? Porque o preço se formava localmente. Se eu queria comer feijão de Fortaleza ou bife, eu tinha que pagar o custo de produção com qualquer nível de produtividade, onde ele acontecesse em Iraltsoba ali, mais o leite das crianças. Hoje, isto mudou radicalmente. O feijão do Paquistão eventualmente pode chegar mais barato em Fortaleza do que custa produzir aquele pet. e os governos do Ceará não fomos capazes de reciclar isso. Parte porque há um reacionalismo, conservadorismo, inclusive dos chamados ditos esquerdistas. Por exemplo, se você dependesse do outro como o João Alfredo, não existia nem esse que é o Teatro Zelencar. E esse cara é do PSOL, faz 25 anos que esse cara, sabe, não desocupa a moita. E é só reação. Ele não tem uma concepção de absolutamente nada que eu conheça. E olha o tempo como meu amigo pessoal. Ele não consegue absolutamente nada. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? O resto se urbanizou. Se eu tenho problemas sérios derivados de urbanização, mas tem equação. Por exemplo, o turismo é uma equação inovadora. A metal mecânica derivada da siderurgia é uma equação que está em execução. A ZPE estabelece uma plataforma. A indústria calçadista é uma alternativa importante sobrar o terreno per capita de Fortaleza. Ninguém mais liga de Sobral para Fortaleza. Lá temos, enfim, tem mais pouco de teatro em Fortaleza de Sobral do que em Fortaleza. Porque há uma ambiência em que a economia achou uma equação para essa tradicional cultiva. 27% da população produzindo 2% do PIB, se tudo der certo, se tudo der errado, como essa seca tremenda, o Ceará perde 2% do PIB e cresce acima do Brasil. Só para você ver a irrelevância. Então, você não pode transportar uma multidão, um quarto da população, pura e simplesmente. Você tem que ter uma equação. E esta equação está pensada no Ceará, que talvez seja a maior vantagem que nós temos em relação aos outros estados do Nordeste brasileiro. Há uma equação em execução no Estado do Ceará. E a nossa vantagem é a continuidade da concepção. Você tem momentos de maior eficiência, como é o CID, e o CID está fazendo o maior investimento em mercado do Brasil. O Ceará é o quarto Estado brasileiro em volume absoluto de investimento. São Paulo e Minas, inclusive, esse nosso Cearázinho velho de guerra, que é um dos estados mais pobres. Mas ele chegou a esta excelência, capturando recursos de fora, fazendo parcerias, inovando, viajando, fazendo o que. O camarada é que está fazendo. Lá atrás o Virgílio, o primeiro Virgílio, depois você tem grandes momentos de ineficiência. Você tem o momento de ineficiência do segundo Virgílio, o segundo Badalto, Gonzaga Modo, Lúcio Alcântara. Muito depressivo o momento. Então, o Ceará, mas a concepção estratégica do Ceará, essa é a nossa vantagem. E alguns elementos dessa concepção estratégica estão ficando prontos. Eram concepções estratégicas quando imaginadas quase utópicas. Por exemplo, nós no Ceará hoje temos capacidade de reservar 18 bilhões de métodos público de Águas. Isto foi concebido 50 anos atrás. Sistematizado no plano do meu governo e todos estamos executando a mesma estratégia. É o único Estado brasileiro que tem isso. O Pernambuco não tem, Bahia não tem, Paraíba não tem, o Brindói não tem, Piauí não tem, Bahia não tem, Bahia não tem, Bahia não tem. Nós estamos executando. Castanhão sozinho foi feito a 10 mil mãos. Tocou a mim e concluiu com o Ministro da Integração Nacional, que o Alfredo era contra. O Baixo de Fortaleza hoje está garantido pelo Castanhão. Água suficiente. Parece que até o Tarso também era contra o Castanhão. O Tarso não, o Tarso construiu Nova Jaguarimara. Houve muita gente que ficou. O Castanhão foi uma decisão do Par de Andrade. O Par de Andrade mandou ver, mas foi feito a mil mãos. E o Tarso é o responsável pela construção do Nova Jaguarimara, que era o grande obstáculo para remover a cidade inteira. Você imagina o que é isso se você deixar debaixo da água o cemitério. do jeito que nós cearens somos clânicos, tribais e tal. Então, o que eu estou dizendo é que nós executamos. Hoje nós temos 18 bilhões de metros curos de capacidade de reservação. Ninguém tem nem um terço disso no CMA. Então, é uma etapa concluída. Nós somos o primeiro Estado que tem um órgão gestor de água. Com a integração do São Francisco, fechão das águas e cinturão das águas, o centro próprio de água será uma memória do passado. Só por vista estratégico. Está executado, está pronto. Nós temos a ideia de um polo metal mecânico de quem foi meu nome. Edson Queiroz, o Paes Maltec, o Fernando Mugel da Messeza com a tampinha de lata e a lata de coisa, o Fernando Pimentel, o senador que foi deputado, Moisés Pimentel. Enfim, a sociedade lúdica agora está sendo executada. Então, precisamos recrudescer a luta da refinaria, porque é uma ideia de petroquímica. E aí você tem todo um... A ZPE, só o Ceará tem uma funcionando e aberta. Tem mil projetos de ZPE, só a nossa está funcionando. Então, só concepções estratégicas foram feitas. Resposta para a população agrícola. Vou ousar dizer aqui academicamente. Nós precisamos criar alternativas econômicas fora da agricultura de subsistência, em cidades e barragem, que foi a minha ideia de concepção da indústria calçadista. E foi eu que trouxe, implantei, distribuí, porque o Ceará hoje virou o maior exportador de calçados do Brasil. E não era nada. E essa população tem que sair desse campo, trazer os filhos para estudar e esse campo tem que ser repovoado em outras bases fundiárias e os modos de produção também tem que ser inovados. Não mais a propriedade individual, mas o modo associativo de produção para ganhar aquilo que o mercado novo exige, que nós não temos na nossa tradição. Acesso ao mercado, tecnologia e escala. O único jeito de fazer. Exemplo prático, eu experimentei fazer isso do zero com a cultura do abacaxi. O Ceará virou em um ano do zero a maior produtor brasileiro de abacaxi. Como? Traz uma empresa que domina, tem acesso ao mercado global, que tem tecnologia e que tem financiamento. Em vez dela vir como um latifúndio para fazer, o Estado pica a terra, entrega para as famílias, mini fundo e media a compra antecipada, a extensão tecnológica e a compra antecipada desses pequenos para ganhar o que ele não tem que é a escala e acessa ao mercado. Pronto. Funciona. E abacaxi agrega valor. Esporte, tem mercado mundial, milho e feijão espiando para o céu e matando lagarta com camada. Pode servir para o João Alfredo que a concepção do Ceará que ele tem deve ser isso aí. Na história do Ceará poucos períodos houve em que o Estado tinha dinheiro para investir. Os dois últimos governos, o atual, os quatro anos agora e passado, o governo parece que saneou, saneado e tem recursos para investir. Então a capacidade de investimento que o senhor não teve. Não, eu tive. O CID é o maior na história. Pois é. Mas no meu governo eu era o maior investidor do Brasil. O CID é o quarto, eu era o maior. Mas parece que agora está institucionalizado. Tá. Porque eu peguei o colo, o Tassi pegou o Sarney e o colo. A inflação, o CID pegou o Lula e a Dilma, e o ministro. Além dele ser visionário, de ter projeto que o Brasil sobra dinheiro, falta projeto. não seria a hora de fazer um projeto mais aberto, mais democrático, um pensamento novo para o Ceará, porque nós estamos ainda no Virgínio. É inadiável, é inadiável isso. Eu tenho procurado discutir isso em todos os ambientes. Agora, é muito errado que isto seja entregue ao protagonismo oficial. Porque o governo não pensa, o governo age. É evidente que ele pode ajudar o pensar e deve ajudar o pensar. E há um pensar em execução. Por exemplo, o Ceará não tinha nenhuma escola técnica profissionalizante. Hoje nós temos 100 escolas técnicas profissionalizantes e esse garoto, ele entra para fazer uma profissão que foi pesquisada na ambiência onde ele vive, quais são as profissões que tem. E a contradição entre experiência e primeiro emprego, ou seja, eu não consigo meu primeiro emprego porque eu não tenho experiência e eu não tenho experiência porque não tenho meu primeiro emprego. Aqui nós resolvemos que pura e simplesmente 100% desses garotos têm um primeiro emprego contratado pelo Estado no ambiente econômico privado. E nós acompanhamos, fazemos um follow-up e esse camarada está ficando 97% a cabo estágio do pacto do governo e a empresa incorpora. E nós estamos fazendo todas as áreas que precisa. Necatrônica, enfim, tudo, tudo que precisa. Serviços de saúde, serviços... Agora, há uma concepção andando. O Ceará teve copiado o projeto de educação na Idade Certa, de alfabetização na Idade Certa. Nós estamos com os melhores indicadores de educação no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Nós vamos já já começar a rivalizar com o Sul e Sudeste em coisas importantes. Sobral já passa os estandardes do Sul e Sudeste, que é onde o projeto está mais tempo sendo amadurecido. Há uma concepção em andamento. Agora, o que há é uma omissão tremenda das elites intelectuais do Estado. Sabe, um isolamento da universidade que é absolutamente chocante, absolutamente chocante. As entidades estudantis apropriadas por políticos absolutamente retrógrados, retrógrados. Você imaginar que a corporação dos professores universitários da Universidade Estadual do Ceará está apropriada pelo PSTU e pelo PSOL é de chorar. Por quê? A maioria, pensa como eles, como o PSOL, a maioria é omissa. A maioria é passiva, a maioria não age, a maioria... Eu disse isso. Eu criei o Sistema de Ciência e Tecnologia do Ceará. Eu criei a Secretaria de Ciência e Tecnologia, criei a FUNCAP e criei a vinculação de transferências de vinculação de ICMS para a pesquisa. E eu participei pessoalmente do debate. eu disse para ele que não é possível. A Andes, quando o Lula tomou posse, a Andes era dominada pelo PSTU. Nada contra o PSTU, mas não é representativo do PSA, médio, do professor universitário brasileiro. Apenas ele está omisso. Omisso, 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 omisso. Não tem ninguém debatendo. A imprensa cuida de replicar fuxico dos nós políticos. Onde é o local? Onde é o lugar? Tem coisa alerta. E aqui na Adobe? Aí é que dá bom mesmo. Porque são naturalmente conservadores. Querem estar na sombra do poder. Seja ele qual for. A contragosto, com prazer, ou não, mas assim, não são eles que formulam. Cadê o SIC, no momento? Cadê o SIC? Qual é o debate? Onde é que eu posso ir lá? Eu chamei o Heitor Ferro para debater outro dia, que representou aqui o pensamento da classe média de Fortaleza. e tal, chamei o Heitor para debater, disse que não debate comigo porque eu não sou ninguém. Não sou ninguém a juiz do Heitor Ferro, assim, eu não sou governador, não sou prefeito, não sou deputado e tal. Quer dizer, não é a ideia que importa. E ele não tem nenhuma. Esse é o problema. E o cara não tem nenhuma ideia e representa o melhor da nossa comunidade. Só com negação, porque a negada está zangada com a segurança, a negada está zangada com os escândalos que aparecem. Não é que eu gosto de escândalo, nem perdoe escândalo nenhum, mas francamente, se você comparar os escândalos que se atribuiu ao SIG, que viajou com a sogra, com a roubadeira dos vetores de São Paulo e vê como é que a imprensa de São Paulo cuida de uma sorte de outro, você vê o que eu estou querendo dizer. Eu perdoo? Não, eu não perdoo, não. Nenhum. Tanto que eu nunca tive nenhum comigo. Mas é assim, cadê? O Heitor tem uma proposta de quê? Me diga aí, pelo amor de Deus, como é que um cara que quase vira prefeito de Fortaleza, tem uma ideia. Duvido que ele se lembre do que ele falou na televisão. O que ele falou foi o que a maquetagem dele mandou ele falar. Duvido que ele se lembre. É isso. E aí, chega no segundo turno, fica no muro. Não dá referência para a imensa qualidade do eleitorado dele. Isso eu não compreendo isso, meu irmão, como político, eu não compreendo, eu não tenho direito de fazer isso. A Marina, o Brasil ficou entre o Serra e a Dilma e a Marina resolveu ir para cima do muro. E tem uma classe média e uma garotada e tal que achou isso ótimo. Quer dizer, o país pode ir para puta que pariu ou para outro lugar que eu não tenho nada com isso. Estou cuidando da minha biografiazinha que eu amo. E a eleição aqui não sei lá para você discutir já. É, mas vamos tentar que o que seja posto em debate seja o projeto que está em andamento e ser o aperfeiçoamento. Naturalmente, os adversários que hoje têm se apresentado, eles vão tentar vir para um debate demagógico sobre as deficiências que o serviço público do Ceará apresenta, especialmente segurança pública. Eu vejo um calhórdão como esse Roberto Pessoa deitando falação sobre segurança pública. Quando se houver segurança pública, o Ceará ele estava preso. Segurança pública para esse expandido é prender menino que está disputando ponto de craque, que tem que prender também. O cara que mete a mão no dinheiro público, isso daí prende uma segurança. Mas ele vai me encontrar pela frente. E o candidato pelo DB que está... Hoje nós temos uma coalizão de 14 partidos. O CID nessa maestria dele, de novo, o Oligarquia. O Oligarquia com o apoio de 14 partidos, entre esses 14 partidos, toda a esquerda democrática. toda. PDT, PT, PCdoB, todo mundo está nessa coalizão de poder nesses anos todos. Pois bem, esses 14 partidos eles produziram uma referência. Nós estávamos falando da taxa de investimento, estamos falando da evolução dos indicadores de saúde, de educação, ou da evolução dos indicadores de segurança. Portanto, eles estão aí virtudes e defeitos para serem debatidos que é o que a eleição deve representar. Nós não vamos deixar que a eleição seja um choque de rancores saudosistas e que juntam a Luiziane com o Tasso. Pode se juntar lá, mas eu não vou deixar o povo cearense engabelado mesmo. Essa coalizão do ódio aí vai vomitar seus ódios, laver feridos um dos outros, mas o destino do Ceará não vai ser decidido no ódio. O que tem a ver a Luiziane com o Tasso? Quando foi a Luiziane que autorizou o prédio do Tasso na beira do Cocó e depois que estava tudo licenciado foi embargado. Aí chega por ódio ao sírio, por não sei o que, e tal, se juntam os dois almoços e começam a conspirar para fazer miudice, tudo bem, vai juntar o capitão vago, o fascistóide, o sargentão, que transformou motim de polícia, transformou a população da cidade em refém dos bandidos, com quem ele é mancomunado, para virar um líder do Ceará. Vai tomar no rabo. Vai me encontrar pela frente, tirando a capinha dele, a brigada vai decidir. Vai decidir. Agora, nós vamos tentar que o que esteja no debate seja o futuro do Ceará. Nós não vamos impor ninguém, nós não vamos, enfim, vamos tentar, vamos apresentar seis, oito quadros para a dinâmica do debate e vamos ver o que é que dá. Acho que sim, né? Eu não sou candidato, o CID não é candidato, mas vai passar um tempinho sem nós. Acho que... Quer dizer um final, alguma palavra final? Então, obrigado a vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.